E é isso aí, aqui estamos, nosso primeiro episódio do Supersônico Podcast, estreando aqui com um convidado muito especial que a gente já vai apresentar. Estou eu aqui com meu camarada Wagner, que vai falar umas palavras também. E é com muito prazer que a gente estreia aqui nessa noite muito especial para a gente. Vamos bater altos assuntos aqui, altos papos. Espero que vocês todos gostem, que estão assistindo. E vamos que vamos. Né, Wagner? É isso aí, né? Feliz estar começando esse projeto aí com você. O pessoal que está apoiando a gente aí, sabe? E, meu, convidado mais do que especial para começar. É uma coisa... Isso é sensacional, né, meu? Quer contar aí quem é o nosso convidado, Japinha? Quero sim. É o nosso querido convidado hoje, especialíssimo. Temos a honra de receber o renomado Fábio Brasa, rapper, poeta. Só faltam os aplausos. O Fernandinho Beatbox sabe fazer com a boca, né? Aplausos. Aplausos. O Beatbox sabe fazer tudo, né? Mas dá hora, satisfação. Obrigado o convite. Uma honra aí trocar essa ideia com vocês. com o Toddynho ainda. Eu falei que eu curti a Toddynho. Fui bem recebido aí. Estamos aí de Toddynho, né? Não bebam Coca-Cola. Muito bom. Já temos um corte. Já não temos um patrocínio. Desculpa. Ah, da hora. Beleza. Não podia perder a piada. Beba o que quiser. E aí, Brasa? Fala aí. Fala um pouquinho da sua história, né? Minha história até cruzou com a sua. Que eu queria ser jogador de futebol. E aí, joguei na base do Palmeiras por dois anos e meio. E acabei sabendo que você estava por lá também, na mesma fase, né? A gente ficou amigo em comum e não se trombou. É. Não se trombou. Você estava, acho que em duas categorias acima. É, mas é três anos a mais que você. Você jogou no Palmeiras B ou não? Não. Só no 17. O Palmeiras B, o pessoal falava que era o cemitério de jogador. Naquela época. Cemitério de jogador. Quem vai para o Palmeiras B já era. Mas porque aí teve umas mortes, alguma coisa? Não, cemitério porque... Só jogador ruim mesmo. É um jogador que está sendo afastado do profissional ou que deixa lá que já já a gente espana. Era melhor. Tá bom, menos mal. Tá falando de uma maldição. Mas o Palmeiras tem revelado bastante jogador, né? Ultimamente. Acho que naquela época também teve uns, né? Que foi, mas não tinha muita tradição na base. E eu queria ser jogador. Eu amava futebol. Sou São Paulino, né? Mas o Palmeiras que me abrigou. Você sendo São Paulino, você escolheu fazer essa peneira lá no Palmeiras ou você... Não, eu tentei no São Paulo, fui... Não passei. Você pensei isso. Falei, pô, se eu fosse tentar fazer uma peneira, eu ia tentar no Corinthians, né? É, então. Então, eu tentei no São Paulo, fiz no Santos, Barueri, fiz um monte de lugar peneira, né? E aprendi muito vendo Rock Goal, né? Era a inspiração, viu? O Japinha no Rock Goal. As caneladas. O Claston. As caneladas. Não, mas aí... Lá no São Paulo, os caras eram muito fortes, muito altos, né? Tinha na base. Tinha já os gatos, né? Que a gente fala. Eu falo, não é possível que esses caras é da minha idade. Uns caras fortão demais. E aí no Palmeiras eu achei mais equivalente. Tinha uns moleque mais magrinho. No Santos também. E aí eu acabei passando no Palmeiras, cara. Eu tenho gratidão pelo Palmeiras. Meu pai é palmeirense, né? Mas na hora do Vamos Ver, eu ainda sou São Paulo. Aliás, eu tava lá jogando no Palmeiras em 2005, quando São Paulo foi campeão mundial. E no dia do jogo do mundial, tinha jogo. Era domingo de manhã, né? Era domingo de manhã. Aí tinha um jogo. Aí a gente se encontrava ali no Nacional pra tomar o café, comer um almoço, assim, e ir pro jogo. Acho que era café, né? Que era mais cedo. E aí eu já cheguei atrasado já pro café, que eu peguei o primeiro tempo já em casa. Aí cheguei lá, aí tomando café e o jogo rolando. E graças a Deus cancelaram o jogo, que tava chovendo, domingo de manhã chovendo. E aí o treinador apareceu e falou, ó, rapaziada, o jogo foi cancelado, mas fique à vontade, termina o café aí. Você só, oba! Aí na hora eu já levantei. Professor, então eu já vou indo, então. Aí ele falou, não, o que é isso, fica aí, vai nem terminar o café. Não, não, eu já vou indo. Aí ele falou, se é São Paulino, não é filha da puta. Eu falei, pô, o São Paulo vai ser campeão, eu vou ficar aqui, não vou poder nem comemorar, mano. Eu preciso, aí eu fui pra um boteco na esquina, assim, terminei o jogo num boteco. É, pra pelo menos vibrar, né? Título mundial não tem como perder, né? Com a camisa do Palmeiras. E aí você ficou quantos anos jogando pelo Palmeiras? Foi dois anos e meio, assim. E lá eu já fazia rima de improviso nessa época, então eu já rimava no fundo do busão. Aliás, o que me fez ser incluído no fundo do busão, né? Que é uma batalha. Você chega lá de teste, nem sentar você senta, né? A galera vai no sentado e tal. Se você sentar, já vi teste, leva tapa. O quê? Sentou no meu lugar, na janelinha? Nem ousa. Você tá lá, espera todo mundo sentar, sobra um lugar, você senta. Se não, fica de pé ali, pra não levar o tapa, né? Você tá ligado assim? Eu acho que eu lembrei do braço. É o cara que os moleques faziam bullying, mano. Lembrei, lembrei. Lembrei, mano. Você chegou pela porta errada. Você chegou pela porta errada. Nada. Aí chega lá de teste, aí você vai na miúda. Daí descobriram que eu fazia rima, né? Aí eu fui pro fundo do busão já. Chega aí, chega aí, Pedrinho. Eles me apelidavam de Pedrinho, porque eu parecia o Pedrinho. Pedrinho, lembra? Que jogava no Palmeiras na época. Sim, bom de bola, Pedrinho. E eu parecia mais, que eu era mais magricelo, assim, ó. Uma cara fina e o nariz do mesmo tamanho, né? Você também jogava na meia, né? É, na meia, né? Pedrinho também. Aí o apelido era Pedrinho. Aí, chega aí, Pedrinho. Vem fazer uma rima aí. Aí pronto. Também acharam que eu era uma juque boxa. Aí depois que descobriu que eu rimava, rima aí. Zoa agora ele, zoa ele, zoa. Aí era o dia inteiro. E rolava as batalhas também no vestiário contra o Rupero Rony. O Rupero Rony vinha com aquelas rimas toscas. Aí, Pedrinho, seu pintinho pequenininho. Sabe só rimar com o in ou com o um? E a galera, ó, só pra provocar. Nossa, tio olhou. Aí eu tinha que... Tinha que bater no Rupero Rony. Mas então, Braza, dizem que no futebol o negócio mais assim é o samba e tal. Sei lá. E você chegando fazendo um rap, umas rimas. Os caras não te estranharam? Não sei. Não, acho que o samba também foi outra parada que eu... Você curte o samba também? Que eu curto. E acho que também aprendi a me conectar mais com o samba por causa do futebol até. E acho que o samba e o rap estão lado a lado. Que são dois gêneros musicais que vieram do mesmo lugar. Que contam a história da periferia. Então, todos os moleques que jogam lá, a grande maioria, veio desse lugar e já tá familiarizado. Tanto com o samba quanto com o rap. Inclusive, o funk também tava vindo numa ascensão. O funk era aquele celular Hello Moto. Que já a molecada ia escutando pagode, exalta samba. Funk também já tinha, mas eram os funk... Eu lembro dos funk... Era o bonde do Tigrão. É, mas tinha até aquele... Eu lembro... Se me ver agarrado com ela, você para que é briga, tá ligado. Ela quer um carinho gostoso, um bico, dois socos e três cruzados. Tá com pena, leva ela pra casa, pois eu nem de graça quero essa mulher. Caçadores estão na... Olha a letra, o cara tá batendo na mina. Não muda as coisas, né? Pensa bem, mas muda. Mas tinha vários funk já rolando também. O CPM 22 crescia ouvindo também, né? Marcou geração, mano. Vamos juntos. Marcou geração. CPM, eu já mandei umas cartinhas pras meninas com a letra do CPM. É, CPM foi muito forte também. Falou muito sentimento, né? É. Olhando pra trás, pensava em você. Não era assim. Eu ensino médio, eu tinha 15 anos. Pegou bem essa fase, né? É, essa fase. E adolescente ainda. Acho que o rock e o rap tem essa rebeldia, né? Que pega o jovem, essa atitude rebelde e tal. E o rap também me pegou por isso. E acho que ali, com a galera, se o futebol não vingou, acho que me aproximou de um mundo que eu nunca mais quis sair, né? Porque foi através dali eu conheci novas realidades. Porque branco de classe média, estudando em escola particular. Então eu não convivia com aquela realidade que o futebol me apresentou, né? E se eu convivia, era de uma maneira servil, né? Era o quê? Era a empregada? Era o segurança? Entendeu? Não existia... O roubeiro. É, aí dentro do futebol eu convivei de igual pra igual. Ali, você entendeu? Ali, pela primeira vez, eu conheci a história de um Brasil que ninguém tinha me contado. Porque no time você devia ter vários caras de várias origens, de várias sociais, né? A maioria negro, diferente da minha escola, que tinha um negro. A maioria negro, a maioria da periferia. Gente que nem ele falou, o Bahia. Tinha o Bahia, tinha o Pará. Tinha gente do Brasil inteiro, literalmente. Muitas realidades diferentes. Então foi uma vivência no futebol. É uma vivência assim... Por mais que eu não virei jogador, eu falo... O futebol me ensinou muita coisa, me trouxe muita coisa, muita experiência. Por causa do futebol, eu conheci tanta gente, tanto lugar, que eu nunca ia ter pisado se eu não tivesse iniciado. E o futebol no Brasil, você tá falando dessa questão da diferença, das diferenças. Ele também reflete muito da cultura, assim, né? Porque o brasileiro é apaixonado por futebol, né? Eu, você, a gente aqui. A gente gosta de ver jogo e ter o time do coração. E tem essa questão também de você viver o ambiente, viver, sei lá, a cultura de estádio. É a torcida, é aquela coisa da rivalidade, né? Que a gente tava brincando aqui, Corinthians, São Paulo. E tudo isso, assim, você queira ou não queira, a música, o rap, o rock, o samba, tem muitas letras, inclusive, que refletem esse tipo de cultura, né? Acredito que você deva ter vivenciado isso também no vestiário. Isso foi, como posso falar, informação pra você. Informação, com certeza. Uma das coisas que eu aprendi é a zoeira lá, porque o ambiente do futebol é muito zoeiro. Então, quando eu cheguei nas batalhas de rima, parece que eu tava preparado pra responder a zoeiras ou zoar, porque eu só escutava. Os caras são muito criativos, né? No futebol, os apelidos. O futebol é... Você foi pro lado certo, querendo ou não, você tem o futebol. Porque o futebol é um jeito de incluir qualquer tipo de pessoa. É verdade. Independente, você chegou lá, que você podia ser o cara de Alphaville com o neguinho do Capão. Você chegou lá, tocou pra ele, fez uma tabela, fez um gol, você já é o melhor amigo dele. É isso. Você jogou bem, pronto. Agora, você sendo branquinho jogando, o mal, os caras vão falar, ixi, o pai dele que colocou ele aqui dentro. É, exato. Esse aí, ó, já vai em pé no busão. É isso, mas tinha... Essa magia do futebol é foda de conectar. Tanto é que tem mais países filiados à ONU... Não, tem mais países filiados à FIFA do que à ONU. Olha que loucura. Já teve jogo Israel contra a Palestina de futebol, só que não conseguiu... A ONU não conseguiu juntar, mas a FIFA já fez jogo. Tipo assim, o futebol é muito forte nesse sentido. Tem até uma história do Pelé, né, que quando ele foi jogar, não vou lembrar direito que país, que situação que foi. Que tava tendo guerra, ele tava tendo conflito. É. E aí, quando o Pelé foi lá jogar, eles pararam a guerra. Pra ver o Pelé, o futebol. Não, e até no documentário do Pelé, lá ele fala, o Pelé meio que apresentou o Brasil pro mundo, porque os países da Europa não conheciam o Brasil. Ninguém conhecia. O país novo no mundo não tinha nenhum grande feito. Até apareceu a seleção com o Pelé, Garrincha. E aí, de repente, pessoas sabiam quem era Pelé, mas não sabiam quem era o que era o Brasil. Brasil? Pelé? Pelé, Brasil. Então, é a força do futebol também de ser esse embaixador mundial do nosso país. Eu tô até escrevendo um livro, os meus poemas, homenagens aos jogadores, que eu já fiz, né? Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Rivaldo, que eu fiz cara a cara, que viralizaram. Do Fenômeno ficou demais. Da hora. Ficou muito... Eu amo, eu amo o Fenômeno. Aí, eu tô fazendo esse livro pra ano que vem e tem os poemas inéditos. Aí, o do Pelé é um deles. Pelé, Romário, Maradona, Neymar, Cristiano e Messi são os poemas inéditos que vão estar. Mas, pra mim, é algo natural. Tipo assim, fazer rap falando de futebol é até um pouco... É meio contraditório, né? Um pouco soa contraditório. Porque o rap é o que questiona o sistema, é o antissistema, é o protesto. E o futebol é o pão e circo. Como é que você vai misturar os dois? Mas, aqui, pra mim, o futebol é mais que isso. O futebol é justamente o Brasil que deu certo. O samba, o futebol é aquele Brasil que deu certo. Inclusive, você vê a nossa seleção em campo. As pessoas que estão ali representando têm muito mais representatividade e inclusão do que é o povo brasileiro, né? Do que se você olhar na nossa Câmara, nas nossas universidades particulares. Então, o samba e o futebol é esse país que deu certo. Mas, pena que ficou só ali, entendeu? Sim. Se a gente investisse na educação, ao invés de cinco copas, a gente podia ter cinco Nobéis também, né? Tipo assim, então, pra mim, o futebol representa isso também. Essa luta do rap. A porta de inclusão social, a primeira porta de inclusão social do negro foi o futebol. Então, antes do rap existir, o futebol era o rap pro negro. Você tá entendendo? Quantas famílias não são sustentadas por jogadores de futebol hoje em dia? E quantos não queriam estar nesse... Que nem você falou, poderíamos também, de repente, em outras áreas, né? Mas é legal. Você falou que o futebol não deu muito certo, mas eu fiquei sabendo que o futebol te abriu algumas outras portas também. Ah, bastante, né? Acabou indo pro exterior, ali pra... Ganhei bolsa parcial, né? Não foi bolsa completa, mas ganhei bolsa pra estudar. Conta essa história pra nós, né? E jogar nos Estados Unidos. Na época, eu já tava indo nas batalhas de rap, já tinha saído do Palmeiras dispensado, aí fiz peneira em vários lugares, também machuquei o tornozelo, operei. Machuquei duas vezes, feio, aí uma delas tive que operar, aí quando você volta, você volta desanimado, lento. Eu lembro eu fazendo teste lá no Barueri, Osasco Barueri, e aí eu lembro que eu tava lento, eu pensava, na hora que eu pensava, eu já roubava a bola, eu falei, nossa... Aí eu dava uma pedalada, ia correr, já... Foi ali que eu vi, já era, já foi. Quando eu tava treinando todo dia no Palmeiras, ainda tinha chance agora. E você era menino ainda, tinha uns 18 anos. É, tinha uns 18 anos, e aí 18 já é velho, né? Pra base, se você... 18 anos já... Se 18 anos você não tá lá dentro pra entrar lá, já é. É, pra entrar é mais difícil, então 18 eu vi. E aí eu comecei, nessa época, a colar nas rodas de samba, eu lembro... Eu com o pé pra cima, de muleta, operado, aprendendo cavaquinho, tocar cavaquinho, colando nas rodas, cantando música minha. E eu já fazia rima de improviso, então aonde eu ia, eu fazia rima de improviso, parava o rolê. Mesmo que eu gostava de samba, gravei até um CD de samba, com 17 anos, só música autoral. Mas assim, não comercializei nada, só fiz pra mim mesmo. Só que eu ia nos lugares, tocava um samba, eu cantava um rap, uou, faz isso de novo, né, o freestyle, o poder do freestyle, da rima de improviso, era muito forte. Aí me levaram pra uma batalha de rap pra assistir, na frente do metrô Santa Cruz. Aí eu fui pra assistir, aí falaria, e aí, quem vai participar? Meu parceiro, bota o nome aí. Falei, não, hoje vim assistir, pô, os caras profissionais. Tá com medinho? Aí eu pus o nome e fui campeão. E aí comecei a colar nas batalhas, e daquele dia em diante, falei, nossa, é isso que eu quero. Aí é aquela sensação de o coração bate mais forte, o olho brilha. Mano, cara, é aquele tesão de... Mano, é isso, já que o futebol tá dando errado, o meu pesadelo é eu ter que vestir uma gravata e entrar no escritório. Eu não, é a música, é a música, é o rap. E aí eu comecei a ir nas batalhas, e aí veio esse teste que eu fiz pra jogar bola nos Estados Unidos, e eu recebi a proposta, a princípio eu recusei. Meu pai ficou louco, você acha que você vai ser quem fazendo samba e rap, moleque, você tem que estudar. Concurso de rima, pô. Como que apareceu a proposta? Não, tinha uma empresa que aí você fazia o teste, os treinadores, chama 2SV Esportes, e vinham treinadores da gringa assistirem. E aí eu fui, participei do teste lá, né, e aí recebi a oferta de um dos lugares, inclusive um amigo meu, que já tinha jogado comigo, tava lá, então ele já indicou, falou, não, joga muito, falou pro treinador. Então ele me mostrou interesse, falei, não, pai, não quero futebol, já não é minha prioridade e tal. Só que aí, eu precisava estudar também, né? É uma coisa que aconteceu comigo. Pô, tem que estudar, vai fazer o quê? Pro pai, pra mãe, se tá de terno e gravata, tá trabalhando. Não, tô jogando bola, beleza, mas você vai trabalhar quando? É isso. Ganhando lá 150 de ajuda de custo lá, pra aí voltar, mas não, você vai trabalhar quando? Jogar bola não é profissão. Você conhece a mesma coisa. Você conhece a mesma coisa. É, na música é isso. Então, de estar todo mundo que é vagabundo. O Braza falou pro pai dele, não, não quero mais jogar futebol, agora eu vou ser músico. Ele, beleza, vai trabalhar quando? É isso. E aí, a brincadeira vai acabar quando? Teve uma época até que eu, minha mãe falou que eu tava sem jogar bola nesse meio tempo aí, que eu saí do futebol e tava meio que já fazendo música, e minha mãe falou, filho, tem que arranjar alguma coisa pra fazer, ficar aí acordando no meio dia, tem que fazer alguma coisa. Ah, mas eu não quero trabalhar, ser escravo do trabalho, igual. Tudo bem, então arranja qualquer outro trabalho que seja digno, mas você goste. E aí, eu trabalhei um tempo de monitor de buffet infantil, mano. Mano, 25 reais por festa, mano. Mó miséria. Era dinheiro na época? Não, mano, para, tinha que chegar três horas antes pra encher bexiga, arrumar a mesa, aí a festa era cinco horas de festa, aí eu comecei o primeiro dia e colocaram no pula-pula, né? Aí você fica lá, ó, não pode deixar mais de cinco crianças entrar, aí quando você olha, tem dez crianças e você fala, sai fora, sempre tem um gordinho que entala no canto, tá ligado? Pula-pula, aí vão pulando, ele vai afundando igual areia mofediça, me ajuda aqui, mano. Aí, aí o pula-pula também não passava o tempo. Mano, uma hora e meia de festa, eu achava, ô, quanto tempo falta? Mais três horas e meia, caralho, três horas e meia no pula-pula ainda. Aí eu fui sendo promovido, fui pro escorregador, aí o arborismo. Chega no videogame é o top da carreira. Mas, ô, vinte e cinco reais a festinha, foi ali uma coisa que eu comecei até a ter noção de dinheiro, porque aí também, minha mãe e meu pai sempre me pagaram tudo, e aí você não liga pra dinheiro, né? Aí, de repente, você tem que pagar suas próprias coisas, ô, quanto que tava açaí aí? Vinte reais. Caralho, uma festinha, deixa que é. É um copo d'água. Aí o parceiro, ô, você quer colar numa festa ali? Ô, vambora, quanto aqui é pra entrar? Cinquenta reais, ô. Duas festinhas. Duas festinhas. Vai morrer duas festinhas só pra entrar. Aí você já lembra o esforço que você fez. Duas dias de trampo. Naquele pula-pula pra gente ganhar. O gordinho talado. Foi até bom, foi até bom. Conhecentizou esse tempo aí do pula-pula. Só que aí eu vi também o que eu aprendi. Porque eu falava pra minha mãe de... Eu queria ser o idealista, né? Falar, mãe, eu não me preocupo com dinheiro, não. Eu só quero ser feliz. Aí minha mãe falou, Copenhagen é caro, viu? Que eu gostava de chocolate. Copenhagen é caro, meu vício é chocolate. Aí, minha bem, cara. Quantas festinhas, hein? Pra comprar os Copenhagen. Vício de chocolate. Esse cara me deu dois chocolates de dia dos namorados. É. Ô, vício de chocolate. Ele entrou dentro do carro e ele falou, você quer um chocolate? Eu falei, quero. Beleza. Aí daqui cinco minutos depois, você quer outro chocolate? Você me deu três, né? Eu tava flerteando. Aí na volta ele... Na volta no clima, pô. Eu senti. Eu olhei assim, eu falei, ué. Tem uma semana adequada pra falar disso. Uns oferecem vinho. É, ó. Meu truque é um chocolate e um todinho. Até rimou. Tá na semana ideal pra falar disso? De namoro? É. Ou de chocolate? Não, de namoro. Não, eu... Dos flertes. Não, é que o chocolate, eu me ouvi, se eu não bebo... Você é chocolate? Você não bebe também, né? Toma aquele todinho. Aí tá no todinho, mas eu sou chocólatra, é meu vício. E aí foi também outra lição de vida, né? Eu falei, não, não me importo com dinheiro, até porque eu tinha tudo, né, moleque? Classe média. Ah, e aí, não, não me importo, eu só quero ser feliz, tá bom, mas... Copenhague é caro, aí... Sacar o show, não. Aí também veio na minha mente, tá bom, eu não vou trabalhar no buffet infantil a vida inteira, porque eu quero pra vida, tem que correr atrás de dinheiro também, sabe? Aí você começa a entender o que seu pai fala. Não, acho que é bom estudar. Vai que a música dá errado, né? Tem que ter o plano B. E eu acabei indo pros Estados Unidos, muito também foi o... Até o que o meu pai falou, ele falou, filho, se você não for, você pode se arrepender lá na frente. Que é uma baita experiência, quantas pessoas não queriam essa experiência na vida? E você vai jogar fora. Agora, se você for e não gostar, é só voltar. Ah, beleza. Só que aí eu cheguei lá, parecia a American Pie, né? As universidades americanas, festa aí mesmo. Que cidade que era? Que estado que era? Era a Carolina do Norte. Aí eu me ludibriei também, cheguei lá, comecei a namorar uma loira e fiquei quatro anos americana lá. Aprendeu bem o inglês, o idioma, né? Ela aprendeu português também. Já valeu. Mas aí, enquanto eu tava lá, eu já não queria ser jogador. Eu já também comecei a aprender inglês, então comecei a estudar os rap gringo. Comecei a... Toda vez que eu voltava pro Brasil, já ia no estúdio com as letras, assim, já preparando já. Quando eu voltar, eu vou viver de rap. Esse diploma é a minha carta de alforria, ó, pai. O diploma tá aqui agora, deixa eu tentar meus sonhos. Tipo assim. Então foi esse. Mas bebeu bastante fonte de rap americano. Que é onde surgiu, né? Acho que a universidade americana lá é até uma lição aqui pro Brasil, porque primeiro que aqui, ou você estuda, ou você joga a bola, você tá ligado, né? Mas não, já era. Parado. Não, porque a base, a base é assim, o treinador falava, molecada, tem que ir pra escola, hein? Vocês estão estudando? Tamo, tamo. Aí de repente, ó, vai ter um campeonato aí, que a gente tem que ir pro Paraná. Então, ó, faz uma carta e leva pra escola e fica um mês no Paraná jogando bola e volta. Então eles falam pra estudar, mas como? Se a rotina de treino, de viagem, no fim, não tem como conciliar os dois. E lá nos Estados Unidos, a galera, mesmo que seja profissional do basquete, o que os o cara faz a universidade, aí sai pra NBA, né? Draft. Então, eles formam primeiro o ser humano, pra depois formar o atleta. Porque até eu vi uma estatística no futebol, acho que é 0,5%. É muito pequena a porcentagem das pessoas que dão certo. Então todos esses jogadores, todos esses 99,5% que se dedicou pra caramba ao futebol e teve que abrir mão do estudo, que fim vai levar? Não é ligado? Então lá nos Estados Unidos tem isso, que eles focam no estudo. Até muita bolsa de estudo pra atleta, então muita inclusão. Dentro da minha universidade, eu estudei com muitos negros, muito mais que no Brasil. Porque nas escolas particulares você não via negro. Até universidade particular no Brasil, universidade pública no Brasil, esse problema, né? Tem menos negros. Universidade pública no Brasil tem mais boy do que... Tem mais difícil pra entrar no vestibular, né? Até tem uma frase de um rap meu, do parceiro Vulto, que ele fala assim, é... Mas a verdade é que pra chegar na escola tem moleque que leva mais de duas horas por não ter vaga no bus. Enquanto isso, quem tá roubando nossa vaga na USP não quer nem de graça nossa vaga no SUS. É ligado, ele fala... Já faz ligação com o SUS. Então, tipo, lá nos Estados Unidos eu tive esse privilégio de estudar numa universidade americana. Você pode escolher as aulas lá, então eu escolhi várias aulas, tipo aula de discurso, aula de teatro. Escolhi aulas que fossem me ajudar no rap. Então eu voltei... Eu acho que eu fiquei quatro anos lá, eu me afastei da cena do rap. Se eu tivesse ficado aqui eu ia estar colando nas batalhas, ia ter também... Talvez, demorado menos tempo pra chegar aonde eu cheguei, talvez. Porque eu ia estar aqui a todo momento, vivendo a cena do rap. Eu sumi por quatro anos da cena. Mas, ao mesmo tempo, a bagagem cultural que eu adquiri lá é um... E a vivência de poder conhecer gente do mundo todo, aprender outra língua, até viajar pra outros países estando ali. É uma vivência que... Coisa muito foda. Me agregou muita coisa também. Meu, desculpa interromper você agora, que a gente vai ter que falar dos nossos patrocinadores, colaboradores, pessoal que tá... Pessoal que colaborou também com o Toddinho, entendeu? A gente vai ter que falar de todo mundo. Vai passar aqui, ó, o Vizque. Então... Já acabou o Toddinho? Quer mais um? Não, não, tá, idatei. Coca? Não, não. Red Bull? Coca, não. Quem é que deu todas essas bebidas pra gente poder fazer? Vai passar ali daqui a pouco, é surpresa. É... Pode falar. Ah, tá. Não. A gente vai falar primeiro da Kaizen. Que aí, Bras, se você quiser também. É um consultório odontológico que tá cuidando da gente aí. Ó. Ali no Portal do Morumbi. Entendeu? Se quiser chegar lá, você... É perto da minha casa. É pertinho da sua casa lá. Pô, é perto do seu portal. Legal. Você é free, grátis. Legal. Tudo que você quiser fazer lá. A Dega Vieira é o fornecedor dos Toddinho. Aí, a Dega. Isso aí. Não, mas não só do Toddinho, né? Os caras fortalecendo. De aqui, Daniels, no Red Bull, na água. Entendeu? Isso aí, bater pra lá. Pode ser Dega Vieira. Porque a gente tá só... Tá bem light hoje, né, mano? Mas quando precisar, é só dar um salve lá no Caio lá, que o Caio sempre fortalece. Barreto Laboratório é o mano das lentes. Entendeu? Mostra o seu sorriso aí, né? Como é que você ficou bonito assim, ó. Ah, deixa os deitão bonito. Ó o piano. Quem quiser colocar, é o seguinte. Pode chegar lá, falar aqui e assistir o nosso programa aí, Japinha. 20% de desconto. É barreto. Entendeu? Só chegar lá e falar. E bagatine, né? Os melhores calçados e tênis. Os tênis pica que tem aí, viu, mano? Os nacionais importados aí. Louis Vuitton, tudo. Só entrar lá no Instagram dos caras, que os caras é... Desconto também. Tem Nike, tem uma pá de marca legal, hein? Tem todos aí. O Braza vai ganhar um. Ô, aí, ó. Manda pra nós, eu já faço a rima do bagatine. Vixe, já ganhou já. Qual que é o número? Rapaziada. Qual que é o número? É 39. Manda um alstalar pra ele, vi. Aí. É isso. Rapaziada, é 39. Eu mando a rima e nós resolve. Nós faz esse esquema aí e até te promove. Tá ligado, bagatine. E olha que eu nem precisei olhar a vitrine. Aê. Falou que tem até os boots da Nike. E o Braza vai mandando o patrô nesse mic, fazendo a rima pra vocês. Ó, manda um tênis da próxima vez. É isso aí. Aê, aê. É muito bom, pô. Se não mandar... Eu ganhado, com certeza. Na propaganda já era, né? Propaganda. Eu mando o endereço lá pra você. Tem uns que bebem todinho, outros que bebem martini, mas eu bebo todinho e é o tênis da bagatine. É isso aí. É mais uma propaganda, mais um tênis. É, mais um tênis. Mais um. Que cléssimo. E também a dega... E também fazer o patrô da dega do Vieira, que fortalece na bebedeira. É isso mesmo. É isso mesmo. É, uns bebem martini, cerveja, ovinho e eu e o Japinha. Ficamos o todinho. Aí, ó. Tá vendo? É boa. É nóis. Vai dar uma dupla sertaneja. É. E aí, você? Os dois, o Todd e o Toddinho. Você tava falando lá das suas aventuras aí na Carolina. Na Carolina do Norte. Mano, tem um bagulho curioso que eu nunca contei. Acho que deu entrevista, mano. Que aconteceu. Mas já que tá descontraído... Mas você tá à vontade. Já que você já bebeu um Toddinho, né? Bebi um Toddinho, deu... O Toddinho tá misturado. Você tem certeza? Beleza. Será, mano? É um trauma, é um trauma. Lá na faculdade? Na faculdade. O que que aconteceu? Eu namorei a gringa, né? Quatro anos praticamente. Comecei a namorar ela no segundo semestre do meu primeiro ano. Voltei aqui pro Brasil e eu falava pra ela, ó. Vou voltar pro Brasil. Meu sonho é viver lá. Ela queria que eu casasse e ficasse lá. Aí eu voltei, mano, pro Brasil. Ela ficou lá. A gente ficava nessa. Ela veio me visitar. Eu conseguia visitar ela uma vez. Mas namoro à distância é complicado, né? E ela tinha ciúme que eu já tava cantando. Só que naquela época eu tava cantando. Eu ia cantar e tinha cinco, dez pessoas no máximo. Imagina agora. A maioria é homem. A maioria é homem. E eu... Tipo, porque é rap falando de ideia e tal. E ela tinha ciúme. Ela achava que ia ter um monte de menina. E ela gostava de dançar, mano. Aí ela gostava de dançar. Eu falei, bom, ela deixa eu cantar. Eu deixo ela dançar, né? Pode dançar, pô. Uma troca justa. E tinha o parceiro lá dela que dançava com ela. Era um mano sem braço. Por isso você deixou. O cara não tinha o braço. Aí ela... E aí vai fazer o quê? Já eu vou dançar com o Vinete. Ele laga o nome do cara. Pelo menos ele não abraça ela, né? É, não. Por isso você deixou. Pô, vai vendo. Vou dançar com o Vinete lá. Aí eu falei, ô, você tá saindo muito com esse cara. Ela, ah, Fabinho, meu amigo. Ele não tem um braço. É, mas ele tem um pinto, né? Mas sabe, né? Compensa, né? De repente o braço dele nasceu em outro lugar, né? Aí... Aí o... Um belo dia ela falou... Eu falei, não, vou comprar minha passagem pra ir tal dia. Ela, é melhor você não vir. Por quê? Ela falou, tô gostando de outro cara. Aí... O bagulho subiu assim, o quê? Tô gostando de outro... I'm having feelings. Nunca vou esquecer. I'm having feelings for other guy. Aí eu falei, quem é esse cara, mano? Quem era o cara de abinhar? Certeza que era o cara do braço. Você acredita? Era o cara sem braço, mano. Aí eu virei piada entre os amigos, né? Deu uma de João sem braço. Esse cara começou. É, você dá a mão e quer o braço. É... Aí ele postava foto com ela, só que ele escondia a parte do braço que ele não tinha. Ele escondia atrás dela, assim, ó. Junior Arms. É, aí o parceiro meu vendo a foto e falou, pelo menos você sabe que a mão dele não tá na bunda dela. Esse cara... É, se não tem um braço, a gente tá sobrando em outro lugar, tá ligado? Aí foi, mano, chacota. Sorte que a galera na Batalha de Rima não tinha essa informação pra me zoar na batalha, porque isso aí mexe comigo. Agora eu aposentei das batalhas, no Batalho Mais. Mas se o cara manda uma dessa na batalha, sei lá, sua vida é um fracasso, perdeu sua mina por um cara sem braço. Aí eu não ia ter resposta. Pesas rimas voando ele mesmo. Agora eu gostei. O pessoal da aldeia aí que estiver assistindo, quando o braço vai voltar, já sabe, né? Não, eu parei, eu parei. Por que você parou? Ah, porque batalha é treino. Você tem que tá focado na batalha. Ah, não, mas de vez em quando as batalhas especiais lá, esses dias teve uma da aldeia lá especial, tava o Xamã, Orochi, tava todo mundo. É, mas você vê todos os caras enferrujados. É, então... Por isso que vai no trio, vai no coisa, porque você fica enferrujado. É, os caras que já tava mais nativa, realmente, tava bem melhor. É, e a última que eu fui, eu passei vergonha, porque eu já tava enferrujado, perdi na primeira fase. A última que você foi, foi na aldeia? É. Aí eu pensei, se for pra ir de novo mesmo, aí eu quero ir treinado, treinar. Isso aqui é fase, porque a batalha é meio que uma divisão de base, porque você, na minha época, ainda tinha duas, três batalhas por São Paulo. Eu tinha que esperar todo sábado pra rimar no Santa Cruz. A casa do hip hop em Diadema era uma vez por mês. Hoje tem batalha de segunda a segunda, a molecada, se quiser, vai em duas, três batalhas por dia. É isso que eu ia te perguntar, Brasar, porque você falou que era na Santa Cruz que você ia mais fazer essas batalhas de rima, né? E eu lembro de ter visto alguma entrevista, se não me engano, alguém do Racionais falava que ia na São Bento, que era no metrô São Bento na época dele, sei lá, nos 80, 90. Sim. E aí, de repente, essas batalhas vão se transferindo, né? De metrô pra metrô, pra Itabuão, não sei. No São Bento, rolava as rodas de dança, né? Começou pelo break lá, né? O Nelson Triunfo. Mas rolava também os grupos, né? Você não chegou aí? Não cheguei a frente. Não, não cheguei. Não pegou essa fase. Não. Essa fase aí, que os caras iam, não. Só ouvi. Até acho que o Brau falou que conheceu... Não foi o Taíde lá? Não sei. Sim, sim, sim. O Brau era fã do Taíde. O Brau, ele começou a cantar rap por causa do Taíde. Então, aí rolava já rima de improviso. Eu não sei se tinha batalha na São Bento, mas quem viveu aquela época pode falar. Mas já rolava as rodas de rima, de freestyle. Porque antes de ser uma batalha, o freestyle... A primeira vez que eu batalhei, eu nem tinha visto batalha em YouTube, nada. Hoje a molecada cresce cheia de referência. Depois o Emicida foi o primeiro que viralizou. Mas era um lance... O freestyle é meio que um estilo de vida. Tipo, a gente tá em roda de amigo e você tocou sua bateria, eu vou lá e faço a rima em cima. E todo mundo vibra com aquele momento. É um negócio que não é só batalhar um e tirar com a cara do outro. Então, tinha muita roda antigamente também. A gente se encontrava ou ia pra uma batalha e dentro do ônibus ia fazendo rima. E rima sobre a vida, sobre coisas, sabe? O freestyle hoje em dia acho que tem pouco. Eu fecho na roda de rima com a molecada mais nova, um já quer me zoar. Eu falo, perdeu aquele espírito do... A molecada tá folgada, mano. Pô, mas tira uma dúvida aqui. Perdeu o espírito do freestyle, pá. Esse negócio da batalha 6, não é pessoal mesmo? Tipo assim, é que eu vejo os caras às vezes zoando alguma coisa assim. Parece que o cara tá bravão, quer ir pra cima, quer bater. Mas morre ali, né? Que nem no futebol. Não, não. Fica extra campo, né? Um exemplo, eu vi uma batalha sua. Eu vi uma batalha sua. Eu vi uma batalha sua contra... Era uma batalha de trio contra outro trio. Lógico, se não era desproporcional. Aí eu vi você nervoso. Eu tava saltando aqui. Eu só sei que saiu uma rima lá do Itaú que... Meu Deus do céu. Mas é porque batalha é que nem futebol. Agora você vai me entender se jogou futebol. Eu sou um cara calmo. Mas quando jogar a bola, você quer vencer tanto. Entra um lance de... Se tá perdendo de 1 a 0. Minha reputação tá em jogo aqui, né? Mas a gente precisa ganhar. Aí alguém vem num carrinho maldoso, fala uma coisa... Você quer matar aquela pessoa naquele momento. Aí eu percebi. Você lembra da rima? Que o Japinha não chegou a assistir essa batalha. Mas você lembra da rima? Na época eu tava no... Na época eu tinha feito a propaganda do Itaú da Copa lá. E aí eu fiz uma rima lá, zoando ela. Falei assim que ia falar de revolução. Mas você... Você que se vendeu e fica fazendo rima na televisão. A menina começou a falar assim que ele era um rapper vendido, né? Porque ele tava aí não fazendo rima na televisão. Não sei o quê. Que ele... Ele tinha mais mídia, né? Aí ele soltou um ano depois dessa. É. Eu fiz a propaganda do Itaú. E daí? Você que paga o meu IPTU. Nossa. Mais nervoso que isso. Mais nervoso que isso. Que na hora é muita adrenalina. A batalha é muita adrenalina. E mexe com o ego. Mexe com o ego porque eu não sabia perder. Até hoje não sei. Às vezes que eu perco, eu passo semanas pensando a rima que eu devia ter mandado. É um bagulho que consumia muito. É uma dedicação que te consome. Então, tipo assim... Não é que você leva pro pessoal. Eu acho que você leva o pessoal com você mesmo. É um negócio... Você tá batalhando com você mesmo. E, mano, eu não posso perder. Eu tenho que acabar com esse cara. E você perde. Você quer morrer. Você ganha. Você sente o macho alfa. O gorila da bola azul. É um negócio que mexe com uma coisa primitiva. Igual futebol. Que você grita. Ah, quer bater no juízo. É um negócio que mexe com você. Só que tem algumas batalhas que aconteceu de levar pro pessoal. Porque aí o cara falou, sei lá, da mina, da mãe. Ou citou alguma coisa, sabe? Que mexeu num ponto que... Não deu um nível ali. No meu caso, nunca... Com você, os caras só batem no ponto que é boy. No nariz. É, boy, nariz. É. Mas nunca... Nunca... Fiquei irritado, assim, na batalha de achar que... Que o cara... É amigo da Lia? Falou uma coisa. Sou amigo. Sou amigo da Lia. É parceiro. Foi ela que mandou essa rima aí. Que deixou ele bravado. Não, é parceiro. A Lia rima muito. Então morreu ali. Morreu ali. Morreu ali. Morreu ali. Morreu ali azul. Já era. Treta. Treta, treta. Mas, tipo... É que batalha é embaçada. E você tem que... Eu comecei lá em 2009 com a batalha. E aí... Essa geração evoluiu muito, mano. A molecada tá rimando muito no freestyle. Então pra acompanhar, você tem que... Tá treinando muito. A gente tem mais referência que a gente, né? Naquela época... Cada um tinha seu próprio estilo. Porque ninguém ficava vendo batalha no YouTube. A gente era o que cada um... Você tem qualquer batalha ali. Vários caras são referência. Você pode beber. A molecada tá muito avançada nas batalhas. Então acho que... Pô, mas você também fica tomando aquele cuidado do que vai falar? Ah, depois que eu ganhei uma mídia, isso aí... Isso aí é outra coisa. Você lembra daquela batalha do Emicida lá com a Negra Rê, né? É, Negra Rê. Meu Deus. Aquilo hoje em dia. Aquilo hoje em dia é cancelado. Tem uma batalha do Emicida muito foda. Mas ele começa a falar... Mas tá no YouTube isso, né? Tá no YouTube. Tá no YouTube. A menina Negra Rê lá também rimava muito. Negra Rê pra caramba. Aí ela tinha os cabelos de calicão. Ele fala umas coisas meio machistas, né? E o cabelo dela, esse cabelo de plástico... Meu, é um negócio que se hoje em dia fazer... Muda, né? Então tem que tomar muito cuidado com o que fala, né? É, e eu... Naquela época até eu vejo também. A batalha evoluiu nesse sentido. Tem mais consciência... Depende, né? Que tinha umas... No Santa Cruz não podia, tipo... Mas você acha que isso é mais consciência? Ou tá privando mais a liberdade de falar o que você quer? Mano, os dois. Primeiro é mais consciência. Porque o rap era, assim, machista, como toda a sociedade. O próprio futebol também muito homofóbico, né? O goleiro vai chutar a bola. Bicha! Futebol pra caramba, né? Então a gente cresceu. Até as primeiras batalhas do Desimpedidos que eu fiz lá em São Paulo e Corinthians. Cheio de rima homofóbica. Eu também vejo várias coisas que eu falei e fiz. E isso foi muitos anos atrás. É. 2000 e... A batalha foi em 2014, essa do Desimpedidos. Quase uma década. Aí... E essas do Santa Cruz também. Eu já fiz... Eu já ganhei batalhas com rima homofóbica. Ou já fiz também rima machista. Eu lembro que eu tirei o peito da menina, mano. Falei... Falei... Falei que o peito... É... Você nem tem peito. Vai botar um bojo. Olha a rima que eu fiz, mano. E aí ela acabou comigo na resposta. Eu falo... O que importa é a minha rima? Não o tamanho do meu peito. Quando eu falo com mulher, ver se tem mais respeito. Ah... Eu acabo... Ali já tava mudando as coisas. Mas... Mas... Não, ali era 2009. Pô, bastante tempo. Só que... Só que assim... A galera gritou pra minha rima também. Hum... E eu ganhei o segundo round dela só zoando a aparência dela. Só fazendo piadas sujas. E eu ganhei. Porque o público gritava pra aquele tipo de rima. Então ganhou mais consciência no sentido de que certas rimas que a galera gritava antes... Hoje não. Mandou mal. Pega mal. Ninguém vai mais gritar. Então ganhou consciência. Até porque as mulheres ocuparam mais as rodas de rima. Tinha menos mulher rimando. Os gays ocuparam mais a roda de rima. Tem trans rimando. Então... Esse debate chegou ali. E esse debate chegando ali trouxe essa consciência. E as pessoas começaram a rever certas coisas que a gente gritava na rima. Que não é mais legal gritar. É melhor você sair do óbvio, do estereótipo. E pensar numa rima inteligente. Trazer uma coisa do que vir nessa rima rasa. Então a batalha, sim, ganhou consciência. Hoje até o público que assiste não grita pra qualquer coisa que antigamente gritava. Porém... Como tudo é filmado, mano. Eu acho que... Sei, eu gostava quando não precisava filmar. E você era mais livre. Eu acho que esse lance de que você tá sendo filmado. Qualquer coisa contra você te limita. Te limita até na criatividade. Te deixa mais travado. Eu não sei se é um lance. Porque depois que eu ganhei um nome, assim... Eu comecei a ir pra batalha com esse medo. Eu não posso qualquer coisa. Eu posso acabar com a minha carreira. E aí eu senti que... Já não tava mais prazeroso batalhar. Eu tava indo com medo de perder ou de falar coisa. E se eu ganhasse era um alívio. E não mais um... É, ganha. Era... Passei. Mas se eu perdia também... Então eu falei... Putz, já não tá mais prazeroso batalhar. Passei dessa fase. Tipo assim... A divisão de base. Já tô no profissional. Eu voltar pra jogar com a base. Voltar pra base, né? Não pode. Voltar pra base, não pode. É, se bem que o Brau falou, né? Voltar pra base. É, se você vê que não tá andando certo, você tem que voltar pra base. É, se você vê... Mas se tá andando bem... Ele deu no meio ali, porque os caras levou ele lá pra levantar o PT, né? Você lembra? Aí o Brau... O discurso do PT lá, o Haddad, Manoela Dávila, todo mundo. Aí Caetano Veloso foi lá e... Era comício, né? Comício. Comício do Haddad. Comício do Haddad. Já era pra segundo turno. E aí o Brau chegou lá no palanque e... Não gosta de clima de festa. Já começou acabando com a festa aí. Eles subiram pra... Primeiramente, não gosta de clima de festa. A cegueira que cega lá, cega aqui também. Aí a galera já foi... Aí ele começou já a falar, mano. Tipo, os caras acharam que ele ia lá pra... Vamos ganhar, é. E aí ele começou a falar, meu, não é possível que o cara que me atende na padaria tá errado. O cara que lava meu carro é um monstro. Porque os caras estavam o quê? Falando que ia votar contra o PT, né, meu? Não é possível que tá todo mundo errado. Então, o que que acontece? Tem alguma coisa errada no PT também. Tem alguma coisa errada. Falhou a comunicação com o povo, ele falou assim. Falhou a comunicação com o povo. E se vocês não conseguirem comunicar com a base, volta pra base. Não, se vocês não conseguirem se comunicar com o povo, volta pra base. É, volta pra base. E pronto. Puf, largou o microfone lá e saiu andando. Pô, isso aí dá até um rap bom, hein, mano? Lógico que dá. Dá um rap bom até porque base é batida, né? Então, tipo assim... Dá pra usar como batida. Eu tava rimando muito a capela, mas escutei o que o Brau falou. Resolvi voltar pra base, sei lá. Foi quase. Aí rimou. Foi quase. Resolvi voltar pra base, mas não a divisão de base. Aquela que foi só uma fase. Que eu jogava com você, você só chutava na trave. Foi quase. Ele errava mais gol do que o Finazzi. Vixe aí, que fase. Que fase do meu time. Que fase. Que fase, meu Deus do céu. Esse dia a gente fez uma música. Sei o... É, ele falou, me ajuda aí a fazer. Eu fui lá e meti várias rimas nervosas lá e falou, não, não serve não. Não, não. Você deu uma ideia boa. Você deu uma ideia boa. Depois ele foi embora. Ideia boa é só do Mano Flair. Saudade do Mano Flair. É, o Flair. O Flair, ele tem que vir aqui. Que o Flair, contando as histórias da cadeia, parece um stand-up, mano. O Flair. Na cadeia. É, ele foi preso. Flair tem um filho chamado 15 Minutos, Mano Flair. Com certeza, a realidade foi sombria, só que ele conta de uma maneira, mano. Que eu falei, Flair, você contar isso aí, desse jeito que você está me contando, vira um stand-up, cara. Ele conta de uma maneira que você quer ir para a cadeia. Você dá risada, mano. Você dá risada. É muito engraçado. Ele é cantor de rap já há muito tempo, né? E o Flair, a vivência dele, lógico, ficou muito tempo preso. Então, toda vez que ele vai cantar a rima, ele passa pelo tema da cadeia. E aí o Wagner, não, Flair, sem falar de cadeia, essa música hoje vai ser de amor. E aí, tá bom, de amor. Aí o Flair vem, com o tempo... Não, se for para ser detento, só no casamento. E com o tempo, eu troco a tornozeleira pelo anel no dedo. Aí, pô, até na música de amor, você está falando de cadeia, Flair? É, foi isso mesmo. Eu falei da tornozeleira lá. Mas é a vivência dele. Está no subconsciente. Mas isso que é da hora, que a rima dele traz essa originalidade. Mas ele faz uma coisa, faz uma limonada de um limão, né? É isso, é isso. A gente falou assim, não, vamos fazer uma música de amor, né, meu? Vamos fazer aí, tipo, uma pegada de poesia acústica e tal. Aí ele falou, beleza, vamos fazer com uma mina visitando o cara lá na cadeia. A mina gosta do cara e está indo visitar ele. É, aí eu pensei, ferrou, eu vou contar o quê? Porque o outro, acho que o pai estava preso, o Flair foi preso. É, todo mundo tinha história. E eu, o máximo, eu fiquei na diretoria na hora do recreio. A maior aventura do braço. Eu vou falar o quê, mano? Uma coisa errada. Fiquei preso na alfândega indo para os Estados Unidos, serve? Porra, com dois iPhones X na mala. Vai contar a história do cara sem braço. É, o cara sem braço é a minha história de terror, é a do sem braço. Porra, não estou com esse assunto, não. Senão o cara vai ficar emocionado aqui, né? O baterista, ele não ia poder ser, né? Não, mas aqui tem um baterista de uma banda muito boa que... É, foi uma desgraça, né? O cara perdeu o braço no acidente. Chama Death Leopard, que era molequinho. Ele estava para vir para o Rock in Rio, e o batera perdeu o braço no acidente. Cancelaram o turnê, ficou um ano, dois. Aí ele montou uma bateria adaptada para o esquema dele, de ele fazer o braço esquerdo nos pés. Os pedais ali, eletrônicas e tal. E o cara toca até hoje, hein? Está bem pra caramba. Caramba, aí que... Death Leopard, ele até era rico. Ó, dá mesmo, hein? Bom. Ô, Brasa, fala para a gente aí. Como que você entrou no Desimpedidos? Como que foi isso daí? Você começou... Foi no comecinho ou... Mano, é... Sempre amei futebol, né? Queria ser jogador. E fazia rap. E aí, o meu irmão conheceu o Fernando Groinstein, que é... Trabalhava na produtora, que era no mesmo prédio que o Desimpedidos. Era spray filmes. Inclusive, aquele filme Na Quebrada, foram eles que fizeram. Que é o filho do Brau, né? Sim, o Jorge. Do Brau. Aí tem até um documentário do Caetano, também. Não sei. Eles... Tinha a produtora lá e o Desimpedidos era embaixo ali. Tinha acabado de abrir o canal. E o meu irmão conheceu ele. E... Num rolê lá. E aí falou... Mano, ó... Você que faz filme. A gente fez um clipe do meu irmão. Pode dar um... Chegou o primeiro corte. Você pode dar uma opinião? No primeiro corte. Aí abriu lá o clipe. E aí o Fê ouviu e falou... Caramba, gostei do seu irmão. Legal, mano. Mas, pô, ele rima bem. O que que ele faz? Isso aí era... Eu acho que já era 2014 e era meu último semestre na faculdade. Tipo, eu ia terminar em maio e já ia voltar pro Brasil. E aí o... Aí o meu irmão falou... Não, meu irmão, ele tá terminando a faculdade lá. Logo mais você tá voltando e tal. Ele joga bola, bolsa. Pô, joga bola e faz rima. Abriu um canal lá onde eu trabalho dos Desimpedidos. E eles estão procurando conteúdo pra fazer quadros. De repente o seu irmão pode fazer um quadro lá de rima com futebol. Já que ele ama futebol. Pô, eu vou indicar ele. Aí me indicou lá. Eu fiz até... A primeira reunião que eu tinha com o pessoal dos Desimpedidos foi de lá dos Estados Unidos. Por Skype. Mas eu, a princípio, não gostei da ideia. Porque eu era aquele rapper talibamba, né? Eles falam assim no samba, né? O talibamba, aquele... O guardinha do rap. Aí quando meu irmão veio com a ideia, eu falei... Você tá louco? Várias ideias pra passar no rap. Você quer que eu faça rap de comédia, de futebol? Eu já vim com essa ideia. Aí meu irmão falou... Você tá louco? Você jogou bola a sua vida inteira? Você ama futebol? Qual que é o problema de fazer futebol? E outra... Meu, os donos do canal, acho que é o Kaká, o Luciano Huck. Meu, uma oportunidade. O canal vai ter bastante alcance. E aí eu... Fazer riminha de comédia. Eu tava nessa aí. E aí meu irmão está louco. Meu irmão que insistiu mesmo. Porque eu tava nas ideias. E aí foi. Eles deram a ideia de fazer batalha de rap. Entre times. Aí a gente fez a primeira lá. Quando eu voltei aqui pro Brasil, gravamos Corinthians versus São Paulo. E aí, mano, o bagulho estourou. Aí foi que eu comecei a ser reconhecido na rua. Tipo, você é o São Paulino que fez rima. Tipo, você é a primeira vez. Aí eu lembro... Eu vi essas rimas. Eu lembro a primeira vez que eu falei, mano, o bagulho tá estourado. Aí quando eu fui passar pela catraca do ônibus e o cobrador tava ouvindo a batalha. Aí eu... Pô, essa aí é batalha de rap. São Paulino e Corintiana. Aí ele... Eu falei, eu sou o São Paulino. Aí ele... Aí o cara... Ixi, é ele mesmo. Ixi, chega aí, chega aí. Aí gritou com o motorista. Aí Edson, olha o São Paulino aí da RIP. Aí eu nem paguei. Ele falou, não, não. Foi no ônibus? Foi. Você tá ligado, né? Não pode andar de ônibus, né? São Paulino não pode. Não, os caras do rap. Os caras... Não, aí... São Paulino não andando de ônibus, né? Limousine, mas... Limousine, limousine. É que o São Paulino... São Paulino... Eu até brinquei com esse estereótipo na batalha. Essa é pra poucos. São Paulino vai no fazenda. É, isso mesmo. Mas o... Mas aí o... Aí nem deixaram eu pagar. Ele falou, não, não, fica aqui. Aí fiz rima, eles me filmaram no busão. Me senti uma atração no busão. Aí o busão bateu palma pra minha rima. Mas na hora que eu fui descer, desce aí. Falei do cobrador. Eu lembro que o motorista ia pro cruzeiro. Não sei, fiz rima. Aí eu desci do ônibus em êxito. Cheguei em casa. Mãe, me reconheceram na rua. Sério, bateram palma pra minha rima. Foi a primeira vez que eu falei, mano, o bagulho... Tem gente me reconhecer na rua. A primeira vez, não sei como foi a sua, mas a primeira vez é um êxtase, né? Uau! Aí depois anestesia um pouco. Ih, lá vem os caras pedirem rima de novo. Aí faz uma rima. Ah, você tá ligado? No seu caso, o pessoal pede pra você fazer o rio na hora, né? Ninguém vai pedir pra eu tocar uma bateria na rua. Você lembra da sua vez, no começo? Lembro, pô. Eu ficava meio assim. Caramba, mexia com o nosso interior. Aí você fala, pô, você volta pra casa. Caramba, pediram pra eu mandar um autógrafo. Na minha época era mais autógrafo. Era autógrafo. Era celular. É o selfie. Mas realmente, mexia. O negócio de foto não enche o saco, não? Cara, depende do seu humor, né? Eu normalmente tô de bom humor, assim. Não me importa. Mas se você tá um dia mais assim, introspectivo, você tá com, sei lá, com o Tommy, né? Num restaurante, num cinema, alguém chega. Aí te dá um... Corta um pouco a brisa, né? Mas... Quando começou o negócio de celular, tava legal que o pessoal saia, pá, vamos tirar uma foto. Beleza. Aí quando vê o pessoal da música, manda um... Minha tia é sua fã. Não é como você gravar um vídeo pra ela, não? Não é como você dar um salve pra minha tia, pra minha avó. Esse negócio de vídeo tá... Pô, tem um cachorro lá em casa que chama Brasa. Se ele ver um vídeo seu ali, mano, nossa, ele vai lá te três dias. Pior que tem uns cachorros, sabia? Eu descobri que tem um cachorro, acho que um coelho com o meu nome também. Eu falei, ô, descobri que tem um cachorro, um coelho e acho que um gato com o meu nome. Seu nome, Fábio Brasa, é com dois Zs, né? É com dois Zs. É italiano ou não? Não, mas eu escolhi esse nome, Daniel. Meu nome é Fábio Azeredo, só que minha família é italiana, minha avó, por parte de vó. Puta, bem que a Lia falou, esse cara é falso. E aí... É, até já perguntaram pra mim, o que é Fábio Brasa pra você? Aí eu falei, acho que eu resumi bem, eu falei, Fábio Brasa é meu nome falso, mas meu sonho é verdadeiro. Tá ligado? Inclusive o seneto do Azeredo, poeta. Ronaldo Azeredo. Ronaldo Azeredo. É isso, então, Ronaldo Azeredo. Aí o meu nome, quando eu comecei isso, quando eu tava nos Estados Unidos, aí eu voltava pra cá, ia no estúdio já pra gravar, e aí eu lembro que o produtor do estúdio falou, mano, Fábio Azeredo, isso aí é nome de escritor, você tem que achar outro nome. Inclusive é, né? É, é. Mas meu vô, escritor. Só que aí, as primeiras batalhas, minha, é... Primeira batalha que eu cheguei, os caras na prancheta lá, e aí, seu nome? Aí eu falei, Fábio? Ele, só isso? é. Aí, fechou. Aí, primeira batalha da noite, MC Junkie contra Fábio. É, galera, assim, aí eu cheguei, eu com a gasalha da gap lá, na primeira batalha. Todo branquinho. Os caras aí, boy, você tá no lugar errado. Mas, mas ali, ali também, aí quando eu rimava, eu, você fala o seu nome, né, quando você rimar aqui, aí eu rimava, eu falava, aqui é o Fabinho, o Fabinho, mas era Fábio. E aí, nas batalhas, a primeira. Até quando eu voltei, Fábio Brás, eu tenho uma galera que me reconheceu, e falou, mano, esse Brás aí, não é aquele Fábio, que batalhava no Santa Cruz? Sou eu, sou eu. Mas aí, eu escolhi o Brás, e tipo assim, o cara falou, você precisa escolher um nome melhor, né? E como eu morava nos Estados Unidos, assim, a primeira coisa que me definia, morando nos Estados Unidos, é o ser brasileiro. E era uma coisa muito nova, porque aqui no Brasil, você é o Fábio que joga bola, você é o Fábio filho do sei lá quem, você é o Fábio que faz rima, você é o Fábio que mora em tal lugar, tem tantas coisas, você é o Fábio que estuda em tal escola, você tem tantas outras coisas que definem. O Azereiro. Na frente, é, o Fábio Azereiro. Aí, de repente, lá, eu era o Fábio de Brasilian. E aí, aqui, eu sou, acima de tudo, eu sou o brasileiro, olha o brasileiro vindo aí, olha os brasileiros, e aí, eu comecei a encarar, o que é ser brasileiro? O que é ser, pô, eu toco um cavaco, eu jogo uma bola, mas além disso, o que mais é ser brasileiro? Comecei até a ir atrás, estudar sobre o Brasil, porque eu queria mostrar toda a aula, queria mostrar mais do Brasil, além desse estereótipo, e eu comecei a encarnar, absorver essa identidade, eu sou brasileiro, sim, sou brasileiro, e Brasil é assim. É uma questão de orgulho. E começou a sair muita letra, até meu primeiro álbum é Filho da Pátria, porque as letras saíram, foram essa, essa vivência que eu tinha de, ser desafiado a olhar o que é ser brasileiro, que é o Brasil, o orgulho e ao mesmo tempo a vergonha de ser brasileiro às vezes. Então tudo isso está ali, nesse primeiro álbum. Então eu falei, mano, é Brasa, Brasa é de Brasil. Só que aí quando foi registrar, meu irmão falou, Brasa, eu procurei no Google aqui, Brasa com S, tem um monte de churrascaria, pizzaria aqui. Tem a Brasa do Braseiro. Aí falou, tem muito já, aí com Z também, aí eu falei, mano, então bota dois Zs para diferenciar. E eu ser o único, quando alguém pesquisar com dois Zs, só vai ter eu. Porque se fosse com dois Zs, ia ser Brasa. Verdade. Aí eu falei, então Brasa com dois Zs para diferenciar, já pensamos isso aí. E aí ficou Brasa, a galera acha que é meu sobrenome. Teve até um italiano, mandou direct no Instagram, falando, poxa, vi que você tem o sobrenome igual o meu, será que nossa família não é parente? Que legal que eu encontrei alguém com... Aí eu, pô, o cara está tão feliz, que eu não desfiz a alegria dele. Pô, deve ser parente, que honra encontrar alguém com o sobrenome na Itália. Qualquer dia eu vou aí visitar. Uma pizza para você. Caramba, você falou desse negócio nos Estados Unidos, né? Pô, lá fora, eu não sei o Japinha, mas você foi muitas vezes como artista, mas você vai para morar, você sofre um preconceito muito foda. Tipo, eu quando eu fui para jogar, e que eu cheguei no vestiário lá em Portugal, primeiro treino, cheguei no vestiário, sentei. Aí veio o cara lá, um português, depois descobri que é filho no diretor, né? Aí ele falou, ô Brazuca, esse lugar aí é meu. Eles nunca me chamaram pelo nome, sempre me chamaram de Brazuca. Ô Brazuca, esse lugar aí é meu. Aí eu, pá, levantei, né? Me troquei em pé. Aí depois tinha o Valência, o Valência jogou lá na nossa época, Valência, volante, jogou no Palmeiras lá. Aí ele estava jogando lá, no Espinho, lá em Portugal. Aí ele foi lá e falou assim, aí eu perguntei para ele, eu falei, ô Valência, como é que faz aí para arrumar um lugar, pô? Ficar se trocando em pé, o vestiário todo molhado. Aí ele, não tem esse negócio de lugar não. a sua cara mesmo. E no treino o cara tentou quebrar a perna mesmo, de verdade. E tipo assim, muita gente ali, eles veem você como concorrente. Você vai lá fazer show, beleza. Agora você vai lá para trabalhar, para estudar, não sei. Mas o futebol, né? Que a gente já tem uma fama, né? É, é trabalhar. Ele acha que você quer roubar o lugar dele. Não, tem um preconceito com principalmente imigrantes de países de terceiro mundo, né? Estados Unidos tem muito isso, né? É. Europa tem também. Ah, o Brasil também. Porque aqui vem para o Brasil os europeus, os americanos. Ah, que legal. Aí vem o boliviano, o haitiano. É, o brasileiro tem. O preconceito que os caras sofrem. Mas o brasileiro é... Pergunta para o haitiano e o boliviano o preconceito que eles sofrem aqui também. Sim. Todo lugar... É, o europeu ele quer ficar lambendo. É. O brasileiro. Todo lugar tem. Só que lá nos Estados Unidos também outra percepção que eu tive é do latino. Porque lá eu era latino. E aí eu falei, o brasileiro não se identifica ou não se considera latino-americano porque a gente não fala espanhol, né? O resto fala tudo espanhol. A gente não. A gente é o Brasil. Mas a gente lá é visto como latino. E a América Latina para eles é um país só, né? Parece. Eu com o cavaquinho na mão um salsa cúmbia. Para os europeus, o Brasil é só Amazônia. É. É só Amazônia, carnaval e mulher. É mulher pelada. Pelé, romário, futebol. É, eles acham que as mulheres andam peladas aqui. Tipo, os caras lá falando assim, ah, quando eu tiver férias eu vou lá para o Brasil lá porque eu sei que lá é para pegar mulher é fácil. Aí a gente vai dar naquele meio de mato e as mulheres tudo sem roupa. Eu acho que é isso. É. A maioria assim, sem informação, né? Mano, uma vez a professora perguntou na sala se você estivesse no Brasil em 1.500, o que você faria? Aí o menino falou, provavelmente eu estaria hanging out, né? Tirando uma onda com um macaco e comendo banana. Aí eu falei, irmão, você sabia que não tinha nem banana no Brasil? Banana veio da Ásia? Não tinha banana no Brasil. E se ele falou na aula com você ali? É. Meio que para te provocar ou não? Não, mas é a percepção que eles têm do Brasil é que até hoje é... O americano médio ele não estuda sobre outros países do mundo. Ele é muito centrado neles mesmo. É os Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Os caras são muito... É amor à pátria ali, de verdade. É, muito nacionalista. Toda casa tem a bandeirinha, né? Toda casa tem a bandeirinha. Aí eles veem as pessoas... É um orgulho com os caras ir para a guerra. É, a gente aqui fala, a gente se alista ali no botão tanque, sabe qual é ser dispensado. Eu vou morrer pelo Brasil, sai fora. Tipo assim, lá eles veem a galera com farda do exército, tal, para as continências, aplaude, canta o hino. obrigado por servir meu país. Tem comercial dos salistas no exército, aí gente que se emociona vendo. Aí eu estava no apartamento lá do dormitório da minha namorada na época americana e as roommates, as companheiras de quarto dela vendo e aí passando um comercial bem emotivo do exército e a menina do lado assim, emocionada. Aí eu perguntei para ela, qual que é a pira de vocês aqui que vocês adoram o pessoal do exército? Mas por quê? Qual que é? Porque eles estão lá fora lutando pela nossa liberdade. Aí eu falei, não, estão lá lutando pelos interesses econômicos de vocês, que liberdade. Aí eu entrei numa discussão que depois minha ex me deu uma bronca, falou, ô, você magoou a minha roommate, porque sei lá quem da família dela já foi para a guerra aí tudo bem, né? Fui bocudo. Mas é a ilusão que eles acham mesmo que os caras estão lutando pela liberdade, democracia. Eu falei, que democracia? Os Estados Unidos financiou a ditadura no Brasil, vocês não aprendem isso na escola, não? A questão do petróleo ali, que eles querem ter importância política. Eles não aprendem, as atrocidades que os Estados Unidos fez, não aprendem. Eles aprendem o lado lúdico da história americana, é o país da liberdade, um dos países mais racistas até hoje. Então os Estados Unidos precisam olhar para o próprio umbigo. Até morando lá mesmo, eu falei, mano, a gente paga um pau para os Estados Unidos e agora eu estou morando aqui, eu estou vendo que o Brasil é muito mais foda em tanta coisa. Isso que você pegou a época, não pegou a época do Trump, você pegou a época do Obama ainda. Era do Obama. Que ainda era mais... Só que aí eu entendi porque o Trump foi eleito, porque Carolina do Norte, onde eu estava, tinha muito, o americano, principalmente o... Conservador, né? é o branco redneck, eles falam lá, que é o mais trabalhador, mais chucro lá. Esses caras elegeram o Trump e os caras não gostavam do Obama. Eu ouvi, o pai da minha ex lá era contra o casamento interracial. Branco não pode casar com preto. É, mas aí eu falei, pô, e eu que sou brasileiro, tudo bem? Ela falou, não, porque você é brasileiro, é europeu, mas é branco. Aí eu já entrei em discussão com ele, mas por quê? Não, são duas culturas diferentes, vai confundir a criança, isso está errado. Tudo justificativo para o preconceito. Então, assim, esses caras elegeram o Trump, entendeu? E é o discurso de ódio que atraiu essa parte da população com esse pensamento conservador. É a mesma também que o Bolsonaro foi aqui no Brasil nessa atuada. Então, mesmo eu não estando lá nos Estados Unidos, quando o Trump veio, eu sabia que ele podia ser eleito. Ah, ele é um americano, médio. Ah, mas que nem o Bolsonaro, né? Também não podia ser eleito. E eu também achei que nem o Trump e nem o Bolsonaro não ser eleito. Falei para os meus amigos, ah, imagina, calma, estamos em 2018. Chegamos ao fim do mundo. Os caras estão aí. Às vezes ali é muito voto de protesto também. Mas se a gente gosta de copiar eles, o Trump já caiu, agora chegou a hora. Ah, o Bolsonaro também já caiu, o problema é quem vai ficar no lugar dele, né? É. Quem vai ficar? Bom, eu boto o capeta lá, mas tira ele agora, gente, mano. Eu queria o Gentile, Daniel Gentile falou que vai se candidatar. O Gentile? Se ele for, ele ganha. O Hulk desistiu, né? Será? Mas o Gentile passou um pano para o Bolsonaro no começo, né? Passava, né? Agora, ninguém está passando mais não. Cabo Daciolo vem com tudo aí em 2020. Lembro do Cabo Daciolo. Amém, amém, amém. Cabo Daciolo, enfim, qualquer um. Daciolo. Daciolo. O pessoal fala que ele é meio louco, mas vai ser igual o... Lembra que o pessoal falava do Enéas? O Enéas é um louco, o Enéas isso e aquilo. Aí hoje em dia, o pessoal fica vendo as entrevistas dele antigos e fala, caralho, o Enéas era um profeta. Daciolo vai ser um Enéas da vida. Todo mundo aí, não, esse cara é louco, não sei o que e tal. Ele é inteligente, mano. Inteligente pra caramba, ele é. Ele tem um personagem ali também, acho que... Igual o Neto, né? O Neto comentarista também. O Neto é personagem. O personagem engoliu ele, tipo assim, né? Mas é o que fez ele ficar desse tamanho, né? É isso. Mas é engraçado, né? Um monte de gente, de outros torcedores, de outros times gostam do Neto. Eu assisto, mas dá raiva que ele vai lá e ele... O Neto é da hora. Domingo, segunda-feira, que é o horário, o programa, ele tem que passar pelo menos os quatro, o Grande Paulista. Ele fica do começo até o final, falando do Corinthians. Aí no último bloco ele fala, o Palmeiras ganhou, que ele tá com raiva do Palmeiras, né? Ele não tava passando mas nem os gols do Palmeiras. O Palmeiras ganhou, o São Paulo perdeu e o Santos empatou. Ele só fala isso só. Tem dia que ele tá. E o pior é que a gente gosta de assistir. Mas a gente entrou um beijo no bastidor também e ele é um tranquilão. A gente gosta de ver ele falando as besteiras. É da hora. Virou um programa de comédia, né? O Neto vai falar. Quando ele fica bravo com o Corinthians, eu comi a pão, eu não jogo mais, eu não jogo mais, eu não jogo mais. É de rato. Aqueles sotaques de caipira, né? Muito bom. O Luan errou o último pênalti lá, e ele falou... Não é o Luan que tem que bater o pênalti, é o Velocinho e é quem? Ele é a minha mãe. Caralho. Pois é, mas ele me pega no pé do Veloso. Eu fui lá no programa do Neto uma vez fazer uma zima. O Neto, mano, quando eu tava já no bastidor lá pra entrar, aí eu perguntei, pô, mano, tem alguma zoeira aí que os caras zoam e tal? Aí ele falou, ah, o Neto fica zoando que o Veloso tá ficando calmo, sei lá, passou a visão. Então aí começou a primeira rima, o Neto, vem aqui, Fabio Braz, faz uma rima aí do Veloso. Aí no que eu meti essa que o Veloso tá ficando calmo, aí ele não parava de pedir rima pra mim. Mas a impressão, o Neto, ele mete aquela perna, mas é aquela perna de boleiro, quem jogou bola, sabe, que é a perna de zoeira. Aí jogou aonde? E se você entrar na onda dele, ele vai te zoar, mas é a zoeira de boleiro mesmo. Mas ele é gente boa pra caramba. Falando do Neto, personagens assim, você falou, queria saber, você tem um livro que o Maurício de Souza fez o seu prefácio. Como é que foi essa história aí? O Maurício de Souza, então, eu fazia uns poemas, né, na internet, naquela época, fazia e lançava, e vários deles foram viralizando, né, fiz uns poemas em homenagem a outros jogadores, tipo o Ronaldinho Gaúcho, quando eu fui pra Florida Cup, o fenômeno. E o filho do Maurício de Souza viu esses poemas e mandou uma mensagem, falando, mano, queria te contratar pra fazer um poema no aniversário do meu pai. Ah, beleza, pode ser. Quem é seu pai? Né, passa umas informações dele, hein. Aí ele falou, ah, Maurício de Souza. Aí eu, o quê? Maurício de Souza, o do gibi? Aí ele falou, é, eu falei, você tá louco? Não vou nem cobrar, pô, seu pai, mano, pra mim vai ser uma honra, não, eu vou lá, só me passa, tipo, mais informação que o poema tem que ser daquele jeito. E aí, mano, eu fiquei nervoso, escrevi um poema lá de cinco minutos e meio, e tipo, um dia antes do aniversário, aí no dia do aniversário, teve show, até do Pinhão Guili lá, tá ligado? Teve show de hipnose, música, o almoço, aí ele falou, aí vai ser, é, a família vai falar, aí vem você e o parabéns, eu, caramba, eu vou depois da família, que responsa, o bagulho, aí eu fui, aí ele me chamou no palco, aí eu fiz o poema, né, homenagem a ele, ele chorou, terminou, terminou assim, chorando. Caramba, se emocionou. Pô, foi, aí deu um abraço nele, dali em diante ele me convidou pra todos os aniversários dele, eu tava lá, sempre, em todos, gente boa, me convidou pra escrever, beijar coisa pra Turma da Mônica, música de um filme que eles estavam fazendo, ou até historinhas que eu levei lá, ideias rimadas de história, então tipo, puta cara, mano, você é louco, o filho dele, o Marcelinho, agradeço o convite. E Turma da Mônica, eu peguei quando era pequeno, é um universo que tá atravessando gerações, atravessa, já faz parte da nossa cultura, né, nosso... Chico Bento, ele falando caipira ali, pô, ia me divertir, muito bom. Todo mundo teve um amigo que tinha um apelido de algum dos personagens na escola, marcou geração, todo mundo dele. E qual que é o seu livro que tem o prefácio do Maurício? É o Pensamento Inverso. E aí eu falei, Marcelinho, se você puder, mano, mostrar o vídeo, porque esse livro é um poema que tem o vídeo, eu falei, mano, mostra o vídeo pro seu pai, e o que ele falar, você anota que vai ser o prefácio. Tipo, se ele falar, que bosta, anota, que bosta, Maurício Souza, eu preciso, mano, ter o prefácio. Só que aí, ele falou, não, prefácio, aí eu fiz um vídeo do Maurício, assistindo, tipo, reação, análise, Maurício assistindo, genial. Aí depois ele falando, eu acho que ele quis dizer as duas moedas, ainda fez uma reflexão, aí filmou e mandou. Perfeito. A assinatura do homem é o homem, né? Pensamento Inverso, é o seu primeiro livro. É o meu primeiro livro, Infanto e Juvenil, foi de uma editora lá de Natal, que aliás, a primeira vez que eu saí de São Paulo pra fazer qualquer apresentação, foi numa feira de livros, lá em Natal. Isso bem. E aí, foi até pra fazer poema, né? Eu já fazia rap pra fazer poema. E foi por causa que o filho do dono da feira me indicou lá. E daí em diante, eu já fui pra lá umas quatro, cinco vezes. Eu fui na feira de Natal umas três vezes, na feira de Mossoró, duas. Então assim, eu já fui muitas vezes pra lá e eu fiquei amigo do pessoal. então ele tem uma editora lá e falou, cara, quero algum desses poemas seus eu quero transformar em livros. E aí fizemos dois já. E agora, ano que vem, que vai ser ano de Copa, eu vou lançar um livro, poema, com meus poemas de futebol. Aí vai ser... Com as homenagens aos jogadores. Com as homenagens. Aí vai ter as inéditas, vai ter... Vai ter... Um poema também, no fim, que é as máquinas desafiando os jogadores, o time dos sonhos. Então é... É mais que futebol, é poesia. E a minha visão sobre o futebol. É um pouco do que a gente falou aqui, o que é o futebol pra mim, ali, e com todos os poemas. Ah, você tá unindo duas paixões suas, né? É isso. Futebol e a poesia. E a poesia. E futebol é poesia pra mim também, entendeu? E tem uns caras bem poetas, né? Você falou de alguns aí. É. No futebol, né? A gente viu vários, né? Fenômeno. Gaúcho. Gaúcho é a poesia pura do futebol. Eu faço fazer um poema pro Ronaldo. Para, vai. Eu travei, sabia? Esse poema do Ronaldo, tem um corte no meio Você tava nervosão, né? Lógico, Ronaldo. Eu tava... Pra perceber que você tava na pressão, assim. Tá nervoso. Eu até refiz o poema do Ronaldo, porque depois que eu encontrei o Ronaldo e o Gaúcho num outro evento da Nike, que aí eu fiz um poema sobre os Ronaldo. E aí o Ronaldo falou, pô, esse cara é demais. Lembra ele pra gente rimando na Florida Cup? Pô, dá hora. Mas o do Gaúcho ficou melhor. Ele falou. É? É ciúme. Aí ele falou, é porque você é artista, né? E você gosta mais dele, que ele é do samba também. Eu falei, não. O Ronaldo é muito fã de rap. O pessoal acha que ele é pagodeiro, ele é rap. Qual dos Ronaldos? O Ronaldo, o fenômeno, é rap. E o Ronaldinho Gaúcho fez a tropa do bruxo, agora é um selo de trap, né? O Ronaldinho Gaúcho tá entrando no trap. Ele só aparece, né? Ele canta? É fit Ronaldinho, ele não canta, ele só fica lá. É só a tropa do bruxo. É, ele só fica lá. Tá se aventurando, ele gosta. Mas o Ronaldinho é o trap, né? Porque o trap é o quê? Os caras ostentam que tem dinheiro e que come as minas. É isso, mano. Cara dele. O Ronaldinho é o mestre Yoda do trap, então. Personificado. Porque ele tem esse dinheiro e ele realmente come as minas. O Ronaldinho gosta de mostrar. O Ronaldinho é o outro lado, né? O Ronaldo. O Ronaldo é o outro lado. O fenômeno. É, ele só ostenta. O fenômeno. Você é louco. O fenômeno é o cara, mano. Eu fiquei nervoso. Fala uma coisa, como é que funciona nesse negócio que você fica falando pra mim às vezes? Ah, tem que fazer o rap da NBA. Por semana, você tem que fazer um rap pra NBA? Toda semana. E como é que funcionou o tema da Champions League? Cara, desde que eu fiz desimpedidos, mesmo eu saindo dos desimpedidos, de lá pra cá, nunca parou proposta de futebol, de trabalho com marcas de futebol. Esporte. É, e aí desandou com basquete. Eu amo basquete também. É, até fiquei mais fã morando lá fora, porque, mano, basquete... A Carolina do Norte, se não me engano, é a terra do Michael Jordan. É, do Michael Jordan. E o basquete universitário é lindo de ver também, de ver ao vivo ali. Tem uma audiência, passa na TV, tudo. É, o basquete é grande. Então, lá também eu fiquei mais fã de basquete. Amo muito basquete também. Gosto pra caramba. NBA. Também sou louco pro NBA. Muito bom. É, mais NBA, né? Porque tem cara que é fã da NBA. Agora, de outros tipos de basquete, às vezes, do Brasil nem vê. Mas da NBA... Ah, mas não dá, né? É, que o nível lá é absurdo. Até o nível da estrutura, da organização, do evento em si, do jeito que eles transmitem. O negócio é muito bem feito. É absurdo. E aí, a NBA me convidou. Isso aí, há dois anos atrás. Acho que o primeiro foi em 2019, é. Eles iam fazer... Tava um programa na Band. E todo fim do programa tinha que ter um rap meu. Então, eles fecharam, tipo, 20 raps pra eu fazer durante a temporada. E aí, até era, assim, um valor... Pô, tamo começando agora. Mas porque eu amo NBA, não. Fechou, vamos fazer. E aí, no ano seguinte, foi o ano da pandemia, eu fiz uns 30 raps, porque aí a temporada parou no meio. Então, tinha que ter temas frios, né? Eles mandavam. E eu fui fazendo. E aí, esse ano, ainda cresceu mais o quadro. Agora já não é mais no programa da Band. Agora é no próprio canal da NBA Brasil. Eles postam todos os raps lá. Os jogos estão sendo transmitidos lá. Então, toda semana tem um rap novo. Tem semana que, além do meu rap novo, tem as batalhas. E tem outras pessoas participando. Agora já não sou só mais eu. Trouxemos um monte de gente da Batalha das Aldeias, o Luzão, o Cauã, tem o Marinho lá de Brasília, o Fejó do Espírito Santo, o Krauk. A última batalha foi eu e o Krauk. Então, tipo, está crescendo muito. E eles estão investindo no basquete aqui no Brasil. E aí, toda semana, até a NBA acabar, toda semana é um rap da NBA que eu escrevo e gravo. Batalha também é que nem você fazia em Corinthians e São Paulo, tipo, Lakers e Celtics. É, Lakers e Celtics. Golden State e Lakers. Essa última foi da final do Leste Atlanta e Milwaukee Bucks. Ah, entendi. E aí é esse estilo. E você assumiu um lado e... É, é isso. Louco. É da hora. Quem quiser ver aí, rapaziada, está lá no canal da NBA Brasil. Tem os raps lá, os temas e as batalhas. E, pô, como eu só fui de NBA ou fui de futebol, sempre foi muito natural pra mim escrever esses raps, fazer. É um prazer, cara. Eu fico feliz de trabalhar com uma marca grande dessa, até escrever o rap pra Champions League. Pô, trabalhar pra essas marcas e ainda unindo o que eu gosto. Quem sabe um dia eu não vou assistir uma final da NBA e os caras também não mandam ingresso. Final da Champions. Final da Champions. Fala aí. Tem que pedir. Foi no próximo contrato. Tem que pedir. Eu pedi pro próximo contrato. Me manda pra um jogo lá. Pelo menos é. Fazer uma homenagem pro Michael Jordan. Dear MJ. Quem foi maior? Jordan ou Lebron? Lebron? Jordan. Sem dúvida. Lebron é gigante. Sabe por quê? O Lebron é gigante e o jogo evoluiu, mas o Jordan foi muito mais dominante na era dele. E a era do Jordan? E o time do Jordan era melhor ou é mais limitado do que o de hoje em dia do Lebron? Ah, o Lebron jogou em times bons. Aliás, o primeiro título... Não, mas eu falo time assim, o conjunto. O Lebron tem jogadores fodas do lado dele ali. O Jordan tinha o... Ah, mas o Pippen, o Rodman... O Jordan estimulou esses caras a ficarem bem. Todo mundo só fala do Pippen e do Rodman. É, mas eu... É, o Bulls era um grande time. É que o Jordan era a diferença porque se deixou só o Pippen e o Rodman por dois anos, não ganhou. Aí o Jordan voltou e ganhou mais três seguidos. Então assim, o Jordan... E a liderança também. O Jordan se impõe a comunidade. É, o lance assim, o Jordan jogou acho que 13 temporadas, 15, não sei, 15 temporadas. O Lebron já jogou 18. E o Jordan tem um MVP... Seis MVP... Não, cinco MVP de temporada regular e o Lebron tem quatro. O Jordan tem seis títulos, seis MVP de finais, o Lebron tem quatro. Então ele tá na frente em quase todos os quesitos. Só de cestinha, várias outras coisas, o Lebron passou porque o jogo hoje tem mais... É... Tem mais ataque e defesa, jogador mais dinâmico, mais bola dos três. Ele tá há mais tempo também, o Lebron, né? É muito mais tempo. Mas o Lebron também não tem mais competitividade com relação a jogadores que são quase o mesmo nível que ele? Tem também. Porque o Jordan naquela época você só vê falar do Jordan, vai falar do Pippen... Ah não, mas tinha várias naquela época. O Jordan chegou na final com todos os mostrados. Tô falando como o leigo, tá? Que eu só assisti o documentário do Jordan. Não, o Jordan bateu no... Que é inclusive fantástico, né? Muito fácil. O Jordan bateu no Detroit, demorou, né? Perdeu dois anos pro Detroit, mas depois bateu no Detroit que era bicampeão. O Isaiah Thomas, né? É, bateu no Lakers, do Magic Johnson. Magic Johnson. Shaquille O'Neal. Bateu no Suns do Barclay. Bateu no... Ele enfrentou tudo, né? O Shaquille O'Neal. O Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. É, ele... Imagina, olha os caras que a gente tá falando. Patrick Ewing do New York e o Reggie Miller do Indiana. Ele pegou todos esses caras na final e botou no bolso. Entendeu? O Michael Jordan é tipo um Pelé. Eu acho que o que define também o Michael Jordan é isso. O Michael Jordan projetou basquete pro mundo, igual o Pelé fez com o futebol. Igual o Racionais fez aqui no Brasil com o rap. O rap. Então, tipo assim, eles estão na primeira prateleira sempre, porque todo mundo que veio depois só existiu porque o basquete cresceu e porque todo mundo se inspirou nele. Então, se o Lebron existe e pôde evoluir foi porque um dia ele viu o Jordan, o Kobe Bryant também. Então, o Jordan foi o mais dominante da era dele e numa era onde a globalização se iniciava. Então, o basquete projetou pro mundo por causa da figura do Michael Jordan. O cara é tão foda que o tênis dele hoje vende mais do que o Lebron jogando basquete. Ele ganha mais do que vendendo os tênis dele com a imagem do que o Lebron jogando. Eu acho o Lebron, o que a discussão é, o Lebron é mais completo que o Jordan. Mas por quê? Porque o jogo evoluiu. Aí é difícil comparar porque é anacronismo, né? Até treinamento, a condição física dos caras. Porque assim, na época do Jordan, tinha menos chute dos três. O Jordan nunca foi o exímio arremessador dos três. O Lebron hoje já arremessa bem dos três. Porque hoje em dia, qualquer um que tem que entrar pra jogar basquete tem que manjar dos três. Até os pivôzão estão arremessando os três bem. É que nem no vale tudo. Hoje, qualquer um que for lutar o UFC tem que manjar jiu-jitsu. Quer lutar no chão. Se não manjar de jiu-jitsu, qualquer zerruela que entra, tem uma faixinha preta de jiu-jitsu. Às vezes, não sei. Mas todo mundo já manja. Porque mudou, evoluiu. Tem que ir ao futebol, todo mundo tem que marcar. É verdade. Então evoluiu o jogo, né? Evoluiu o vale tudo. Antes os grays iam lá e no jiu-jitsu ninguém entendia nada. Pá, batia em todo mundo. Finalizava. Aí o basquete evoluiu em todos os sentidos. O Lebron marca mais, o Jordan era mais jogador. Não, se bem que o Jordan foi defensor do ano também. O Jordan marcava a manhã. Tá vendo? O Jordan em todo esquisito. Ele era... Em todo esquisito. É que outra coisa também que os caras falam. Na época agora do Lebron, qualquer coisa é falta. E o Lebron é um cara muito privilegiado pelos juízes. Porque qualquer coisa falta no Lebron. Ele vai... Imagina, o Lebron tá na sua frente e sai o juiz. Ele... Juiz! Falta, falta. Falta no Lebron. O Jordan, naquela época, era cotovelada no olho. Tinha muito menos. Tinha mais contato físico. Não tinha desafio. Na NBA. Não tinha aquela repetição de câmera. E outra coisa que eu ainda apoio o Jordan também é porque, assim, o Lebron, ele chegou em dez finais. Nem o Jordan chegou. Ele foi muito hegemônico nesse sentido. Mas tem algumas finais que o Lebron deu uma pipocada quando ele tava no Miami. Perderam pro Dallas e pro Santo Antônio. O Lebron deu uma... O Cleveland também pro Golden State. É, o Cleveland pro Golden State é a primeira. Aí, na segunda final, ele decidiu. Ali o Lebron foi nível Jordan. Ele cresceu. Dali em diante, eu falei, não, agora pode comparar o Lebron com o Jordan. Não que ele vai ganhar, mas ele entrou nessa comparação quando ele, com aquele Cleveland, virou o 3x1 do Golden State. Então, o Lebron, sim, tá naquele patamar de comparação com o Jordan igual o Maradona tá com o Pelé. Só que o Pelé continua mais e o Jordan continua mais. Porque o Jordan, toda final que ele chegou, ele ganhou. e nos momentos decisivos ele aparecia. Entendeu? O Lebron tem alguns momentos que depois encontra ele decisivo. O Jordan, não. Ele terminou, você viu o Last Dance, né? Ele terminou o último jogo da carreira. O Last Dance, pra quem estiver assistindo essa série, né? Os últimos 10 segundos dele foi duas sextas, uma roubada de bola e o game winner. Quem foi melhor? Jordan, Pelé. Não, sabe qual que é engraçado? Sabe qual que é engraçado que eu reparei? O Braza falou no comecinho, né? Não, o Pelé... Peraí que eu até me enjarei pensando na resposta. O Pelé, ele levou o futebol do Brasil pro mundo. Mas quando ele falou do Jordan, o Jordan levou o basquete pro mundo. Não foi só o futebolzinho, porque o futebol já era conhecido na época do Pelé. E transformou a NBA num patamar assim que existia, né? A gente é brasileiro patriota. Mas se a gente for ver bem, realmente o que o Jordan fez pelo esporte dele foi maior do que o que o Pelé fez. Porque o Pelé já levou o futebol onde já existia o futebol. Mas o basquete, até os anos 80, ninguém nos outros países não era tão popular. No comentário mesmo que você falou, a questão da NBA se transformou de uma forma... O que ele fez com o tênis, com a marca da Nike? A Nike era menor que a Riboc. Aí ele lançou o Air Jordan e a Nike triplicou, multiplicou por mil o faturamento, a venda de tênis, por causa do tênis, por causa do basquetebol que o cara apresentava em quadra e usava o tênisinho. Eu nem era muito fã de basquete. Aí eu vi o documentário e aí eu comecei a ficar mais fã do Jordan, né? Porque eu só via o quê? Ah, já joguei videogame lá no Super Nintendo. Ah, tinha o Jordan. Aí virei mais fã do Jordan. Aí quando eu comecei a série, que ele foi... Parou o basquete, que ele foi jogar beisebol, que foi uma bosta, eu fiquei chateado. Você lembra dessa parte? Pô, você fica... Acho que golfe também, né? Ele quis tentar seguir carreira no golfe. É, então, mas é que o... Tênis não, é beisebol, né? Que ele foi jogar. Pô, mano, o cara... Era o sonho dele. Antes o basquete era ser jogador de beisebol, né? Isso daí eu vi no Space Jam. Comecinho do Space Jam ele conta. Space Jam era foda. Falar nisso, o Lebron vai entrar no Space Jam também, né? Ele fez o... Acho que vai ter um Space Jam também, né? Bebi muito estordinho, irmão. Não, então, a gente tava falando do... Do negócio do... Nem quando você foi falar do... Estordinho dá uma janela. Eu vou responder a pergunta do Pelé. Foi falar do Pelé. Não, o Pelé levou... O Pelé levou o Brasil pro mundo. Foi. Só que o Lebron levou o basquete pro mundo. Então, assim, o Pelé... O Lebron não, o Jordan. O Jordan. Só que o Pelé é o seguinte. É o Jack. O Jack tá aqui. É... Só que o... O Jordan, eu acho que ele tem uma... Uma importância maior no esporte dele do que o Pelé teve no esporte dele. Será? Pra espalhar. O... O futebol já era futebol em 1960. 1954. Não tanto. Não era tanto. Como antes e depois do Pelé. Mas você acha que o... E o basquete? Antes e depois de... De... Jordan? Talvez o Jordan... O basquete começou a ficar mais popular. Saber que o basquete é o terceiro esporte mais popular dos Estados Unidos. Ele tá atrás do beisebol e do... Futebol americano. Do futebol americano. Sim. Eu achava que o basquete era super popular, mas... Meu, o negócio do futebol americano lá, afinal, é um show sensacional. Eu lembro que eu vejo... O beisebol era o mais popular antigamente. Agora é o futebol americano. Anos 50, 60. Aí depois o futebol americano está mais. Só que ainda assim o basquete tá atrás deles. O basquete era o esporte que começou a crescer nos anos... Fim dos anos 70 e começo dos 80. Larry Bird, Magic Johnson. Larry Bird. Essa era o basquete que começou a crescer. E o Jordan projetou pro mundo realmente e popularizou a NBA. E o Dream Team, né? Também aquela... Aquele time de Barcelona. Mas era o Jordan, era a figura daquele time. Eu acho que o Jordan trouxe um apelo cultural do basquete também. Todo mundo, na época, queria vestir as roupas de basquete. Queria vestir a roupa do Jordan. Eu queria o Jordan no pé. Ele fez toda criança se apaixonar. O Space Jam, querendo ou não... Não, o Space Jam também trouxe o pessoal mais pra perto. Os caras juntaram o Lode e tudo isso. A imagem do Jordan é muito grande. O lance do Jordan, do Pelé... Eu acho que você conta nos dedos. Os caras que são tão hegemônicos e um nome tão forte. Que representam tanto o seu esporte quanto esses caras. Seriam Jordan... Seriam caras que transcenderam o esporte, eu ouço dizer. Porque Jordan, Pelé, Muhammad Ali... São nomes que... Até quem não curte futebol, até quem não curte boxe... Para e aplaude. Você vê o... Até o Mike Tyson falando de... Você viu uma entrevista do Mike Tyson? Acho que era no podcast dele. Ele e o Snoop Dogg falando do Pelé. O Mike Tyson falou... Meu, eu conheci o Pelé. Primeiro que eles falaram de futebol. Futebol, eles falaram Pelé. Eu lembro. Você fala futebol, o Pelé vem em seguida. Ele é a personificação do futebol. Assim como o Zeca Pagodinho é a personificação do samba. Assim como o Mano Brown é a personificação do rap. Você fala rap. Imagina um rapper. Você vai imaginar ele. O Pelé é isso no futebol. O Jordan é isso no basquete. O Mike Tyson falando... Eu conheci o Pelé. Ele falou... Sério? Onde? Não foi na Rússia. Depois da Copa, a gente foi lá fazer um evento durante a Copa. E aí eu lembro as pessoas na rua. Estava eu, o Pelé e sei lá, mais um famoso lá. E as pessoas na rua gritavam... Pelé, Pelé, Pelé. Ou seja, o Mike Tyson ficou pequeno com o Pelé do lado. Você está entendendo? Que é a personificação do boxe, né? Eu acho que o Muhammad Ali ainda é mais forte como imagem de ser um protagonista do esporte. Até pela luta e a bandeira que ele levantou. Não sei onde eu vi isso, mas parece que o Pelé naquela época... Ele fizeram uma pesquisa que ele estava mais famoso, conhecido pelas pessoas do que Jesus Cristo. É, do que Papa. E aí o que eu estou falando, comparando o Jordan com o Pelé, é que assim, o futebol é o esporte mais popular do mundo. Então talvez o Pelé... Futebol, né? É, o futebol é o esporte mais popular do mundo. Acho que 2000, 2004, 2005, 2006. O Ronaldo estava como a terceira pessoa mais... É, o Ronaldo teve esse lugar, porque o Ronaldo veio anos 90 também. Teve o Papa, primeiro, segundo não lembro, mas terceiro era o... Ah, o... O Ronaldo... Era o Bush. Era Papa, Bush e Ronaldo. Anos 90 era... Acho que era 2006. Se era o Jordan no basquete, era o Ronaldo Fenômeno no futebol. Porque ele também foi a figura da globalização. E o Ronaldo Fenômeno, acho que foi o primeiro atleta patrocinado pela Nike no futebol. O primeiro atleta, porque antes as marcas patrocinavam, tipo, a camisa do Brasil, era a Nike, mas não tinha o jogador. O Ronaldo foi o primeiro jogador. Então ele também... Parece que era o patrocínio vitalício. É, e ele também pegou essa fase de globalização. Então o Ronaldo foi muito forte de imagem também. Só que o Pelé tem outra coisa. Eu li um livro, O Negro no Futebol Brasileiro. Aí eu passei a venerar mais ainda o Pelé. Porque assim, tinha muito preconceito com o negro em geral na sociedade. E no futebol não era diferente. O futebol chegou, ele era jogado por brancos em clubes, o negro nem jogava. Aí quando começou a jogar, era um time de operários. Que tinham que trabalhar na fábrica igual louco. Se alimentavam mal e ainda treinava em campo sem estrutura, nada ali no fundo das fábricas. E tinha que competir com os bens bem alimentados do clube. Que ia, estudava, voltava, treinava tarde. Já começava em desvantagem. Então sempre perdia o time negro do branco. Só que aí começou a surgir jogadores muito bons negros e o time dos brancos começaram a trazer um ou outro. Só que ainda assim, como eles tinham que se incluir num ambiente branco, muitos deles alisavam o cabelo, passavam pó de arroz para jogar. O futuro do pó de arroz, né? Do Fluminense, pó de arroz por causa disso. Um jogador que passava pó de arroz para parecer mais grande. Tinha clubes que não podiam jogar negro. Tinha clubes que não podiam. Então assim, aí conforme foi entrando o negro e dominando como ele fez em todo esporte, até na Fórmula 1, no golfe, que são esportes que eram bem brancos, talvez pelo acesso ao dinheiro que tinha que ter nesses esportes. O negro também, o Tiger Woods, o Hamilton, chegou e dominou. E aí no futebol foi a primeira porta de entrada de ascensão social do negro na sociedade brasileira. E quando chegou o Pelé, foi um marco, porque assim, até então a seleção brasileira levava, não queria levar muitos negros porque ia jogar lá fora. Não leva muito para mim, envergonhagem. Eles tinham esse complexo do vira-lata e o negro representava a mistura de raças. Era o pejorativo. O Brasil tinha o time do vira-lata como se fosse algo ruim. E aí, 1950, quando perdeu a Copa para o Uruguai, quem foi o vilão? Barbosa. Que era o goleiro negro. O goleiro negro. E aí eles culparam o negro de novo. Está vendo? Estamos levando um time de vira-lata, quer ganhar como? Aí, 1954, foi pife, a atuação, perdeu para a Hungria. E aí foi um time menos negro. E aí, 1958, levou um time negro. Só que o Pelé e o Garrincha, dois negros, estavam no banco. E o Didi, que era o príncipe etíope o apelido dele, negro retinto, falou com o técnico Feola, e falou, se o Pelé e o Garrincha não jogarem, a gente não vai ganhar essa Copa. A partir do segundo jogo, entrou os dois. E com um time cheio de negro, o Brasil foi campeão. Pela primeira vez. Pela primeira vez. E o Pelé foi coroado o rei do futebol. Então, ainda que o Pelé nunca se posicionasse sobre a luta do negro, igual o Muhammad Ali, ele conseguiu fazer um negro, pela primeira vez, um negro ser venerado no mundo inteiro como rei. Isso aí, bem antes do Michael Jordan. Você nem ouviu, né? Bem antes do Michael Jordan. Então, naquela época, a Itália, por exemplo, que era muito racista, não podia jogar negro nas ligas da Itália. Depois que apareceu o Pelé, em busca de um novo Pelé, a Itália foi na África e trouxe um monte de negro, futebol italiano. Até hoje, né? O Balotelli. inundou de negros jogando lá, atrás do Pelé. O Balotelli sofria racismo lá. Até hoje. Ele mesmo sofria. Tem muito racismo ainda no futebol. Caramba. Nos Estados Unidos, qual foi o esporte que não podia negros? Era o beisebol, era o basquete. Até, acho que, 1950. Tem o Jack Robinson, tem até um filme do Jack Robinson, que foi o primeiro cara do beisebol negro. É, do beisebol, né? Porque o time de beisebol não podia jogar negros. Aquele filme dele, até. Aquele filme Green Book, não sei se você viu. Aí, se você ver... O cara é um baita pianista e não podia se apresentar. Aliás, podia se apresentar nos Estados do Sul. Entrar pelos fundos. Mas tinha que entrar pelos fundos. O camarim era aquele... Pô, Silga, tinha certos hotéis que ele podia ficar. No Brasil também. O Pixinguinha foi tocar lá no Copacabana e mandaram ele entrar pela cozinha. Ele ficou sentido, pegou, foi embora. O segurança não sabia que era o Pixinguinha. Depois levou pra um puxinguinha. Está louco, mas... Julgou pela cor. E aí ele fez um choro, chama Lamento. Tem um choro do Pixinguinha que é sobre essa situação. Aí tem um rap que eu fiz que eu começo. Antes o samba era discriminado, pergunta lá pro Pixinguinha. Quando tocava em Copacabana tinha que entrar pela cozinha. Hoje é pé na porta sem tocar a campainha, sem tocar a campainha. Eles têm medo do discurso que o tio Pac tinha. É que o patinho feio virou tio Patinhas. Antes vinha um preto e virava o quarteirão. Hoje são fã de carteirinha. Antes vinha um preto e chamava o caveirão. Hoje eles aplaudem o caveirinha. Mas em todo lugar do mundo tinha isso. E aí você vê que a figura do Pelé, que eu estou falando, foi o primeiro, numa época muito racista, bem antes do Jordan, em 1958. Jordan apareceu no... Foi o primeiro negro a ser coroado rei no mundo. Então o mundo inteiro aplaudiu o Pelé e venerou. Esse é o rei do futebol. Um negro pela primeira vez. E a força disso, ainda que o Pelé fosse calado sobre essa luta, foi gigante no mundo inteiro. Então o impacto do Pelé é tão grande. Quando eu estudei nos Estados Unidos, a minha mina jogava bola lá, só que ela jogava no time feminino. Só que a galera lá joga futebol, mas não assiste muito. Não assiste futebol. Então eu falei, quem que você conhece do futebol? Porque ela não conhecia o Ronaldinho Gaúcho. Quem que você conhece o Ronaldinho Gaúcho? Quem que você conhece? Ela falou, é, David Beckham e Pelé. É que o Beckham jogava na época lá e aparecia nas revistas lá. Mas o Pelé, quer dizer, o Pelé parou de jogar há anos e ela ainda conhecia o nome dele e ele não sabia o Ronaldinho, que na época estava a melhor do mundo. Qual foi o time que ele jogou lá nos Estados Unidos? Cosmos. É de um empresário que ele detém ainda o nome da marca. Eu sei que ele jogou no time lá, que o dono do time detém a marca Pelé. Ah, é? É, não sabia não. Por isso que o Pelé ganha dinheiro com isso daí, porque ele paga pra ele, mensalmente. Então, e... Dono do time que ele jogou. E outra parada que me irrita é que o brasileiro fala mal do Pelé pra caramba. O brasileiro fica querendo diminuir. Não, o bom mesmo é o Cristiano Ronaldo. O Pelé fazia gol jogando contra o time de pedreiro. Irmão, o Pelé jogou amistoso no mundo inteiro contra todos os melhores times. Sem varto, bicando ele com bola dura. Terreno, gramado ruim. E ele foi o dominante da época dele. É, ele foi o melhor da época dele. Por que que só ele fez mil e tantos gols? Por que que só ele ganhou três copas? Por que que o Elzebio não ganhou? Contou do exército, contou da quadrinha da escola. Não, é zoeira. Então, é. É tentar diminuir o Pelé. O Pelé foi bom. Mas, ainda assim, a maior média de gols por jogo na história do futebol é do Pelé disparado. E três copas, né? É, para a discussão aí. Então, acho que... É tudo isso para dizer que o Pelé é o maior que o Jordan. Não, eu... Eu ganhei o Pelé. Eu acho que pelo simples fato de ele vir antes do Jordan, numa fase onde não tinha globalização, não tinha o auxílio de... Talvez se não tivesse ele, não teria o espaço que o Jordan teve. É. Muito antes do Jordan, nos 90, a gente fala em 1958, quando ele apareceu. Você reparou que... Tinha nem TV, velho. E parando guerra e coisa assim. E outra coisa, também, pelo fato de que o futebol ser o esporte mais popular do mundo. Então, o impacto de abrangência, talvez, do Pelé foi mais forte. Porque, por ser mais popular e por não ter globalização, ele ainda assim... É histórico, né? É mais forte. É. É histórico, acho que sim. A questão racial e tudo. O Lebron, nesse caso, eu respeito muito o Lebron, que diferente do Pelé e do Jordan, ele se posiciona na luta. Por isso que eu também gosto do Mohamed Ali. É engraçado, né? Falar sobre esse negócio do... Que os negros não podiam participar de certos esportes e tal. Todos os ídolos que ele tá falando, tudo negro. É, a gente tava falando disso. Não falou um branco. É o Mohamed de todos. É. Sabe? Muito foda, né? Cara, isso foi uma coisa do rap que eu falo. Meus ídolos não eram o Super Homem, o Superman, o Homem-Aranha. Meus ídolos eram o Mano Brau, era o Cartola. Eu gostei da sua última rima, com a música lá com o Johnny, do BBB. BBB é. Big Brother Brasil, BBB pra mim é o Big, o Brau e o Bill. E aí, isso pra mim foi muito foda. Porque assim, moleque branco de classe média, onde a convivência até então, desde moleque com os negros, era vendo negros em situações degradantes, tipo assim, trabalhando subservientes, sabe? Eu pedi esmola na rua, ali no bairro onde eu morava, não estavam na escola. Eu ia no médico, você não vê o médico negro. Então, a representatividade era pouca, e ainda é no Brasil, do racismo estrutural. Muito pouca. Mas mesmo assim, através do rap, do samba e do futebol, eu cresci vendo os negros como herói. Então, a força dessa cultura. Se não fosse o futebol, se não fosse o rap, se não fosse o samba, pra falar pelo negro, pra dar ascensão social, pra trazer a cultura deles, pra impor. Hoje em dia é o funk também, né? É, hoje em dia é o funk. Então, o que seria dos negros, ou até o que seria de um branco de classe média igual a mim, se eu não tivesse essa representatividade pra olhar e falar, opa, o herói não é o Superman, não, o herói é ali, ó. Até, inclusive, um amigo meu que tem o, né, que é negro, teu filho negro, que é fã do The Flash. Aí eu falei, por que você gosta do The Flash? Porque ele é o homem mais rápido do mundo. É o Usain Bolt. É, boa. Que é negro. O The Flash é a invenção da Disney. Sempre os negros foram mais rápidos, aí fizeram um super-herói branco pra ser o mais rápido. Mas agora ele pode ver o Pantera Negra, né? É. O Falcão. Então, mas essa representatividade... Até então não tinha. E por isso também o tamanho e a grandeza do Jordan e do Pelé, do Muhammad Ali, que é os verdadeiros super-heróis, não é o da Marvel, não, é os verdadeiros, né? E, Brazá, vendo você falar assim, a gente percebe que você tem essa consciência, assim, né, das raças, das classes, na sociedade, assim, né? E eu, pesquisando, vi que você estudou Ciências Sociais, né, pela PUC. Não cheguei a me formar, mas fiz um ano enquanto tava nessa. Me ajudou também. Sim. E eu tava também vendo um negócio que, uma coisa que mexeu muito, eu me identifiquei muito, que você fez uma música que se chama De Volta ao Passado. Me identifiquei por várias coisas. Primeiro que eu gosto de um filme de Volta pro Futuro. Que o cara... Tem essa música também. Que ele consegue fazer o que você sugere na letra, né, que ele volta no passado e dá umas alteradas ali pra tentar melhorar a vida dele no futuro. E você cita justamente isso. Que é uma coisa que, no nosso imaginário, né, assim, de... Não só de moleque, de adulto. A gente, pô, se eu pudesse voltar ali, consertar umas coisas que eu fiz aqui e ali. Isso é muito usado em filmes, né, como eu falei. Até em séries, uma série que eu adoro, que é Dark, que o cara vai lá e altera. E eu queria que você falasse dessa composição, que é uma coisa que eu me identifiquei e gostei muito, assim. Da hora essa... Pô, legal que você viu. Essa eu fiz, a primeira foi De Volta pro Futuro, em 2016. Ah, preciso ver essa aí. E aí eu tô retratando um futuro distópico, né, que deu errado. E essa música deu muito bem, assim. Então, aí depois eu escutei um rap francês falando, se eu tivesse o poder de Iro Nakamura e eu voltasse o passado, aí eu fui pesquisar, o Iro Nakamura é de um personagem lá de uma série que conseguia voltar no tempo. E eu falei, caramba, mano, que ideia da hora. Eu já tenho a De Volta pro Futuro. Agora eu podia voltar no passado, né. E quantas coisas eu poderia mudar. Só que aí eu fui pela perspectiva do Brasil, né. Então, eu já começo voltando em 1500. Lá que os portugueses chegaram, os índios. Se eu pudesse voltar no passado, voltaria em 1500. E aí, falei, né. Muitas das coisas que eu falo são personagens históricos que me influenciaram e que eu gostaria de voltar pra... O que eu mais gostei, além dessas voltas no passado da letra, é a conclusão que você chega, né. Será que agora a gente não tá também, de repente, com essa possibilidade no presente, né, de poder alterar o futuro? Exato. É que o fim da música do De Volta pro Futuro, ele foi um fim dramático e que trazia a reflexão da história. Conclui a história, eu digo, uau, que eu falo, é... Meu Deus, eu imploro se esse for o futuro, então nos jogue logo um meteoro pra acabar com esse sofrimento, pois eu tenho um mau pressentimento que isso não foi um sonho, mas uma viagem pelo tempo. Aí eu tenho, uau, então, tipo, parece que eu tô sonhando aí no fim, uau, velho, não foi uma viagem pelo tempo. Então, fudeu, e agora? Temos que mudar isso. Então, eu impacto a galera a voltar pro presente. Foi pro futuro, aí voltou, volta pra cá. E aí, no De Volta passado, eu pensei, tem que ser um fim foda igual do De Volta pro Futuro, que conclui. E aí foi, os filhos do futuro dizem, não nos desapontem, somos herdeiros dos erros de ontem. Talvez eu esteja pensando demais, talvez eu não seja capaz de mudar nem mesmo isso aqui. Se eu pudesse voltar ao passado, ou melhor, esse já é o passado. E alguém só tá esperando eu agir. Porque, na verdade, o nosso presente é o passado... As gerações posteriores. É o passado de alguém que ainda não nasceu. E aí, quando olhar pra trás, os filhos do futuro dizem, não nos desapontem, somos herdeiros dos erros de ontem. E é muito foda que a gente nasceu no Brasil... Esse cara é muito poeta, né, Jopi? Poetaço. Não, a gente nasceu no Brasil, a gente é herdeiro de um país fudido, porque... Caralho, de 500 e poucos anos de história, Mais de 400 foi só de escravidão. Então, a gente é herdeiro de muita merda que aconteceu. É um país muito... Pô, ditadura, uma democracia jovem. Mas um país que a gente já pegou essa herança. E a gente já nasceu de um monte... Herdeiro desse ressentimento histórico, racial. Atraso, né? Desse atraso. E a gente é herdeiro disso, e é muita merda, porque, caralho, tanta coisa que acontece. Eu falo, caralho, não queria que fosse assim. Mas como que eu vou mudar aqui dos anos? Então, que merda, mano. Fizeram tanta merda, sobrou pra gente. Aí eu dou um papo... Não, dívida histórica. E lá vem o esquerdista, dívida histórica. Mas, irmão, tem que ter responsabilidade e consciência de que a gente é a continuação de algo. E não é... Quando eu falo de dívida histórica, eu não tô falando do passado. Eu tô falando do presente, mano. Porque quando eu falo de escravidão... Ah, mas isso aí fez muito tempo. Não, isso aí tá aqui, ó. Agora, acontecendo. Esse racismo, essa escravidão, tá aqui presente. O racismo estrutural é fruto disso. Então, quando fala do passado, a gente tá falando, na verdade, do presente. Que é o passado que moldou esse presente. Então, aí... E se o passado é agora e alguém só tá esperando agir? É, o passado é agora. Então, ó, e se eu puder ficar em casa e salvar a vida de alguém nessa quarentena? Ó, e a resposta é sua, hein? Aí, se amanhã a sua mãe ficou doente? Você vai querer voltar ao passado? Tarde demais. O passado é agora. Então, acho que essa é a reflexão que eu quis trazer o passado pro presente. Tanto quando eu fui pro futuro, tanto quando eu fui pro passado. São duas músicas sobre o presente, eu acho. Porque, no fim, é uma viagem ilusória pra... É um exercício pra você se conscientizar sobre o presente. Prazer a reflexão. Pra você estar plantando coisa pro futuro, né? É isso. E se você pudesse voltar ao passado, Japinha? Tanta coisa. O Wagner mudaria o quê? Teste no São Paulo. Aquele gol que eu errei no teste de São Paulo. Pô, eu nunca cheguei nem fazer o teste. Eu comecei lá naquela escolinha que é na frente da rua da sua casa quase. É do Palmeiras lá. Comecei lá. Aí, um dia, eu fui lá numa peneirinha, numa escolinha de futebol. Na frente da rua da casa dele lá. Aí, passei e comecei a jogar lá. Aí, um dia, a gente fez um jogo contra o Sub-13 do Palmeiras. Eu tinha 12 na época. Fez contra o Sub-13. Foi lá, jogaram juntos? Jogaram contra? Não. Mano, mas... Dava um bom jogo aí. Acho que você devia estar lá no Palmeiras na época que eu joguei. Não sei, mano. Esse narizinho dele não me é estranho. Narizinho, você foi simpático. É, então... Você não era o Wagner, gandula de testículo do vestiário? Testículo de quem? Depende de quem, né? Eu tô zoando, né? Ô, Braza. Vou perguntar uma coisa pra você que... Você curte o Gabriel Pensador? Curto. Já fez música com ele? Conhece ele? Mano, conheço ele. Conheci ele... Mano, eu vejo desde sempre você e o Gabriel Pensador tipo... Mesma fita. No sentido de... Ah, os caras brancos, de classe média e que tá no rap. Que entrou no rap. Que entrou no rap. Eu vejo assim, e também... Eu não vejo muita... Não via com o Gabriel antigamente. O pessoal tem muito preconceito. Tem muita barreira com ele. O pessoal do rap em si, né? O pessoal que escuta sim, mas o pessoal... Às vezes o pessoal do movimento. Eu vi o César. César MC. César é foda, né, mano? Foda. Eu vi lá ele falando que... O pessoal que diz que rap é união vai mudar de opinião se pisar nos bastidores. O que você acha disso daí? É assim mesmo? Hoje em dia o rap... Não o público que curte, mas o pessoal do rap em si. Como que é a aceitação? Cara, primeiro do Gabriel Pensador, eu sou fã também. Outro cara que me influenciou muito. Mestre. Amo ele. Pude dividir o palco com ele num freestyle inesquecível. Até falei... Porque pra mim, Gabriel, é você aqui na terra e o Sabó tá lá no céu. E eu tava com a camisa do Colby no freestyle. Aí eu falei... Todos concordam se eu sou o Colby. Esse aqui é o Michael Jordan. Fiz a alusão que o Gabriel é mestre. Amo muito também. Ele me influenciou muito. E aí, segundo essa frase aí do César, eu não gosto de ficar falando mal do rap. Parece aqueles caras recalcados que vão fazer entrevista. Porque o rap é isso. Pô, eu amo o rap. Eu tô no meio do rap. O rap tem gente com zona? Tem. Mas se você amanhã for trampar numa empresa, você vai... Qualquer meio, tem. Você vai falar... Pô, essa empresa aqui tem um monte de gente com zona. Você foi... Qualquer lugar que você for. Onde tem ser humano, tem inveja. Tem ambição. Tem raiva. Tem um monte de merda, mano. Tem positividade e negatividade. Onde tem ser humano, vai ter. Então, acredito que o meu parceiro... Eu moro com dois parceiros que é do samba. Eles falam do samba igual os caras do rap. Ah, o samba é foda. Porque o público... No rock não é diferente. Aí ele vai falar... Não, no rock é foda. O rap no futebol. A galera no futebol é foda. Quantas vezes eu escutei que CPM não era rock. Por Deus. O roqueiro é chato também. É, não. Tem mais preconceito também. Mas o público do rock... Eu acho que é até pior que o do rap, mano. Muito pior. Você vê nos Rock in Rio como ele está. Alguns artistas. Porque o do rap, ele... O rap, ele é meio camaleão. Porque o rap, ele precisa... Ele sampleia o rock. Ele sampleia o soul funk. Ele faz... O rap, ele tem um pouco mais de... Lógico que tem o negócio da luta, da raiz. Que é muito assim. Que às vezes precisa ser assim mesmo. Mas eu acho que o rock é mais assim, né, mano? Não é? Muita coisa assim. O cara do rock é chato, mano. Mas isso aí é uma coisa ruim. Até porque eu vi um amigo meu... Fecha umas portas, né? Eu vi um amigo meu falando do samba. O choro morreu no Brasil. Porque também o choro era sempre cavaco, coisa do pandeiro. Bem, bem, bem... Aí alguém entrava com uma guitarra no choro. Não, aqui o choro é só isso. Então, tudo que se fecha morre. Aqui é a água parada, né? A água que não corre, vai morrendo. Então, o samba, ele tem 100 anos de história. O samba era meio machixe. O samba virou bossa nova. O samba virou marchinha de carnaval. O samba virou samba enredo. O samba virou o pagode do fundo de quintal, que era criticado na época, quando os caras inventaram tantã, banjo. É, isso não é samba. Hoje é samba. Precisa evolucionar. O que o Marcelo D2 fez com o samba? Pagode anos 90, Marcelo D2. Então, o samba, ele se metamorfoseou em tanta coisa. Por isso que ele nunca morre. Agoniza, mas não morre. Porque sempre vira uma coisa. Deixa o samba. Aí, o rock, eu acho que o rock caiu e, vou dizer, morreu. Mas o rock, pô, quando eu cresci vendo MTV, o rock era... E aí, hoje, cadê o rock nacional? Justamente por essa mentalidade de, não, o rock não pode aquilo. Engessou o bagulho, não deixou crescer, cara. Você não acha, não? Eu concordo. É que você tá dentro. Quem sou eu pra falar? Você tá falando com propriedade. Você vê como um todo, né? A gente vê nos estilos, né? O samba mesmo, né? Eu brinquei aqui, não deixa o samba morrer. O pessoal não deixou o samba morrer. Não deixou, virou muita coisa. Vai se transformando, vai adquirindo outras influências. Assim como o rap, né? Eu vejo muita base de rap, muito legal, assim. É. De solo e tal. E o rock, infelizmente, tem muita gente com a mentalidade fechada. Principalmente nos estilos mais agressivos, né? Sei lá, no metal extremo, no punk rock, hardcore. E isso é uma coisa que, às vezes, pô, às vezes que o CPM se deu muito bem, foi, muitas vezes foi quando a gente abriu um pouco. Tipo, a gente fez uma parceria que a MTV sugeriu com a Cláudia Leite. Na época era babado novo. Fizemos sons com ela, meu, pá. O CPM ficou maior do que já era, entendeu? Nossa. É isso. E os rock in Rio, pô, também, tocar no meio. Porque hoje o rock in Rio é mais misturado, né? Então você toca do lado de bandas mais pop. Até o público aceita, né? Aceita e tal. Então é uma coisa que você fala que faz muito sentido. Você viu o Hip Hop Evolution no Netflix? Sim. Aí quando o rap começou também, o Run de MC tava estourado no rap. E aí os caras queiram fazer a parceria com o Aerosmith. Não, esses brancos cowboys, a gente não vai fazer. Isso foi um boom que uniu dois públicos e projetou o Run de MC pra um mainstream, onde o rap nunca tinha chegado. E um som que toca até hoje, imortalizou. Mas você não acha que, tipo, o pessoal do rock, eles já são mais fechados pra parceria. Que nem eles fizeram com babado novo. Era o rock e eles misturaram com a chefe, foi um bagulho muito foda. Eu assisti semana passada isso daí. Mas teve que ter, viu? Um convencimento. Eu lembro que a Cláudia Leite tava falando. Será que vai... Pô, não vai queimar o fio? Bola de sabão. Eu lembro, eu vi. Quando você terminou lá a música dela, ela é muito bom, Japinha. Não sei o que. Mano, a mina, tipo... E olha que eu nem conheço ela. Tipo, eu trabalhei com a Ivete. Gente boa demais, Cláudia. Mas ela, só de você ver, você fala, caralho, mano, essa mulher é muito gente boa. Aí... O Chorão mesmo fez. O Chale Brown fez com a... Vanessa da Mata. Vanessa da Mata também. MPB, Raiz. Sabe qual foi o mais foda também? Fresno e Chitãozinho e Chororó. Mano, o negócio casou. O Cabal ganhou um grêmio com o Chitãozinho e Chororó. Não foi o Cabal. Não vi, mano. Ganhou um grêmio. Sério? Do Cabal é com uma música dele com o Chitãozinho e Chororó, cara. Eu acho que... E foi numa união, mas é sertanejo e rap. Então, eu acho que o negócio do rock, ele só deu uma caída muito, porque o pessoal desse rock mais pesadão, eles são muito fechadão. É igual, tipo, a gente aqui curte um rap, mas tô disposto a escutar um funk, tô disposto a escutar um pagode, um samba, beleza. Já o pessoal do heavy metal, não. Vai pra um sertanejo. Isso aí é louco. Nunca, jamais. É, os caras do rock talvez são mais fechados. É muito fechado, entendeu? Mano, sabe qual o público mais difícil? É o pessoal que envelhecendo, não vai em show, não consome mais, aí vai caindo mesmo. Sabe qual é o público mais difícil? Qual? Eu vou ser xingado aqui por falar isso. Ah, não fala. Mas é os crentes. Sério? Gospel? Mano, o meu amigo, eu tenho um amigo que é Felipe Villela, ele é cantor, é gospel, cantor. Aí tudo que ele posta lá falando da interpretação dele do evangelho, eu vou lembrar. Embaixo, galera, não é, você tá deturpando a Bíblia, porque Jesus... Galera, não há raiva. Eu falei, irmão, os crentes cobram mais do que o público do rap, do rock. Porque pra eles é um negócio sagrado de fanatismo. Eu falei, meu Deus, cara, o cara trabalha falando de Deus, Jesus, amor, só que você vai ler os comentários aí embaixo, é só a gente xingando, mano. Ô, eu falei, você é louco, mano, vem fazer rap. Você vai querer ser mais feliz. Sai, sai, sai dessa parada aí que os caras vão te crucificar, tipo assim, tá ligado? Até eu, quando citei Deus em música, eu já fui tão xingado, eu falei, irmão, falar de Deus, você é louco. É porque quando você mexe num fanatismo de alguém, acho que tende a ser mais radical, né? Então eu até tento... Eu sou fanático com rap, eu também sou chato. Nessa letra aí, não tá passando a visão, eu sou chato. Mas eu tento me policiar, senão a gente para no tempo, fica esse cara chato que não evolui. E, mano, os crentes são pesados com as críticas, velho, sério. Eu ouvi falar que tem muitos artistas gospel que acabam saindo do meio, eles estão até bem, estão bombando, mas recebem tanta paulada, tanta crítica. Sabe por que que eu acho? Deve ser porque, assim, pô, no rap, eu tô cantando rap, eu tô representando uma luta muito forte. Pô, eu tô cantando depois do Mano Brown, mano. Eu não posso, eu não posso ramelar, senão sabotagem vem e vai puxar meu pé à noite. Tô cantando samba, irmão, tem que respeitar a cultura, eu tô tentando a cultura do samba, senão o Cartola vai se remexer no túmulo. Os caras pensam, irmão, você tá representando Jesus Cristo, hein? Nossa, imagina, arremexido. Ó, hein? Dois mil anos de história, hein? Aí a resposta é maior, ferrou, Jesus é perfeito. Ó, Jesus é perfeito, então ferrou. Eu nunca vou ser suficiente, né? Qualquer merda que fizer, entendeu? A gente tá representando a luta que o Sabota começou, que o Cartola, e já é uma puta resposta, porque pra gente eles são sagrados. Assim, mas Jesus Cristo é difícil competir com Jesus, né, mano? O policiamento é maior. O policiamento. Carreira longa. Não, gospel é outro. Já fez um hype gospel? Não, mano, não fiz. Será que você também não é muito de falar palavrão, né? Você é um cara mais... Mano, mas eu falo bastante de Deus nas minhas músicas, sabia? Eu tava vendo. Então, parando pra pensar, eu não lembro de você falar palavrão, assim, nas suas músicas. Você é mais educadinho. Falo. A primeira vez que eu falei, eu lembro que ninguém falava que eu falava palavrão. Aí eu falei e pedi desculpa logo depois, na música. Eu falo assim, é... Aquele que você falou na última música lá, bobo, nós não contamos. Não, não, eu falo que é... Sei lá, poesia, filosofia, poesia, filosofia e história. Se pro Estado é matéria opcional, aqui é obrigatória, porra. Desculpa o alto palavrão, mas às vezes faço igual o meu país e falto com a educação. É que pra falar que o nosso alto escalão, às vezes só me vem palavra de baixo calão. Mas aí eu falei palavrão e pedi desculpa depois, eu ainda tinha muita marra, né? Porra, desculpa o alto palavrão. Aí eu fui sujando o meu rap um pouco mais. Acho que eu vivi quatro anos lá nos Estados Unidos, na Redoma. E aí quando eu voltei, eu perdi a essência da rua um pouco. Então eu voltei falando... Acho que a crítica do começo comigo era assim... Perdi a essência da rua? Pô, o cara veio falando muito... É da essência da rua de colar nas batalhas, você tá... Ah, tá. Quando eu colava nas batalhas, aí você vem com as gírias já, você tá... Perdi a essência da rua. Você é as pessoas que você convive. Naquela época eu tava colando em batalha. Até quando eu jogava bola, eu voltava pra casa falando tudo errado, mano. A minha mãe... Português ia... Porque os boleiros falavam tudo errado, né, Wagner? Jogar futebol é uma escola de vida, mas também você desaprende o português e outras coisas, mano. Porque, infelizmente, futebol é um espaço chucro. Mas é engraçado. Nós vai... Não, porque nós vai... E aí minha mãe... O quê? Nós o quê? Não, nós vai ali com... Meu Deus, esse menino tá jogando bola, tá falando tudo errado agora. Por que eu paguei o colégio? Eu tô de nada, né? Mas no rap, isso tudo é uma linguagem poética, não é assim que a gente fala. Então o meu rap foi ficando mais sujo conforme eu voltei dos Estados Unidos. Voltei à vivência com a galera, né, do rap mesmo. Aí eu comecei a sujar mais as minhas letras. Hoje eu vejo, eu era muito polido no começo. Tem muito rapper que é crente também, não tem? Tem, mano. É o Brasil, o país crente. O rap das antigas... É isso daí. Os caras do Realidade Cruel... Expressão ativa, Alcubo. Alcubo é rap e gosta. Muito santíssimo também, é torcedor de santa. O Douglas do Realidade Cruel... Putz, sim, o que cantava com o Maurício lá antes. É que agora ele até voltou. Admiram os crentes... Ó, mas... Vou repetir a frase do Brown. Eu falei que os crentes eram chatos, mas ó... Admiram os crentes, dá licença aqui, mó função, mó tabela, pô, desculpa aí. Até o Brown fala... O Brown traz muita referência da... O Racionais traz muita referência da Bíblia, né? Eles são evangélicos também, os Racionais? Cara, mas eu acho que... Acho que deve ter alguma coisinha aí, viu? Ó, Sobrevivendo no Inferno é uma cruz, mano. A capa mais famosa da história do rap é uma cruz. É por isso que o Brown falava que era uma capa muito pesada, preta, com uma cruz. Aí eles ficaram vários anos sem fazer um CD e quando fizeram foi o Da Ponte Pra Cá, né? Não. Ficaram agora aí depois, que foi uma capa azulzinha, clarinha e tal, não sei o que, uma coisa mais leve e tal, que eles acharam que o CD é muito pesado. É, sobrevivendo no Inferno. Eles sempre foram da Umbanda, da Umbanda, sempre foi da família da Umbanda. O Brown disse que já foi no... Subiu um monte, né? Fala? Subiu um monte aí com o pessoal da Evangelicos. Ah, é? Já, mas assim... Mas o Brown faz muita referência à Bíblia também e eu acho isso foda porque, querendo ou não, na Quebrada, se você vai na Quebrada, você vê a Igreja Evangélica, cada esquina tem, né, mano? Tem. Tem muito. Então é tipo, é o bailão de funk aqui, o boteco e a Igreja Evangélica. É isso mesmo. É tipo, eu até fiz uma rima que eu falava assim, é... Os bares, em busca de lenitivos, os bares e as igrejas andam cheios pelos mesmos motivos. Então os bares e as igrejas estão cheios que a pessoa está em busca de preencher aquele vazio. Uma vai para o bar, a outra vai na igreja. Mas aí é igual o Simpson, né? Você já viu o Simpson? O mundo está acabando. O mundo vai acabar, apocalipse. Os que estão no bar vão para a igreja e os que estão na igreja vão para o bar. Vai afogar as margas, outros vão rezar. Ferrou, o mundo está acabando, eu estou rezando. Vou aproveitar então. E o outro fala, ferrou, eu sou um pecador, o mundo está acabando, vou pedir desculpa. Perdão. Mas a força da Igreja Evangélica é muito forte nas quebradas. Porque, meu, quando a realidade é muito sofrida, se não tiver uma fé para te ajudar a seguir, né? Então o racionais é muito forte. Quando ele fé em Deus, que ele é justo, irmão, nunca se esqueça. É um negócio que, acreditando em Deus ou não, quem escuta aquilo? É um começo da música, você já quer escutar o resto. Dimas, né? O primeiro Vida Louca da História. E essas referências... Capítulo 4, versículo 3. Essas referências se conectam com o povo, né? Com o povão, conecta. Eu acho foda isso. Eu trago muita referência, às vezes, de livros que eu leio, mas às vezes corre o risco de ficar nichado. Porque papo muito intelectual. Já foi uma crítica do meu trabalho. É, papo muito intelectual, como é que você vai falar com o povão? Mas a Bíblia, não. A Bíblia é a linguagem popular. A Bíblia é popular. Por mais que seja rebuscada, às vezes. Então, às vezes, é melhor se fazer metáforas bíblicas ou coisa, para explicar uma coisa. Porque o racionais usa a Bíblia com peso, assim, né? É que o racionais não dá para comparar. Que o racionais é o evangelho do Rept. É difícil, mas é um culto, né? O show deles é um culto, mano. É muito louco. Músicas de 10 minutos, 15 minutos. E a galera canta do começo ao fim, com aquela vibração, como se estivesse rezando. É surreal. Ô, Brasa, vou fazer uma pergunta para você. Quem que é Luiz Carroceiro? Luiz Carroceiro? Quem que é? Luiz Carroceiro é amigo meu. Carroceiro, que trabalha na Faria Lima, puxando carroça. Carroça de reciclagem. É, de reciclagem. E eu conheço ele desde moleque. Eu cresci ali perto, numa casa. E sempre via ele lá, passando com a carroça dele e escutando um samba. Foi aí que conectou. Escutando um samba bem alto na carroça. E ele sempre rindo também. Falei, caraca, mano. Esse mano aí dá vontade de ser amigo dele. Olha, ele está sempre rindo, ouvindo um samba. Que cara da hora, cumprimentando todo mundo. Carregando aquele baita peso com esse sorriso no rosto. Tipo, era uma figura fascinante. Uma parte de gente milionária e deprimida, né? Uma parte de gente milionária, na Faria Lima, nos carrão ali, buzinando. E o cara ali, ó. E uma vez ele falou um negócio muito foda. Porque ele falou, eu sou um cara feliz. Porque isso, ninguém tira de mim. E aí, na época, ainda tinha roubado os documentos. Uma mochila dele que estava com os documentos. Eu fiquei pensando, foda, né? Os ricão passam ali, buzina pra ele, cheio de raiva. E ele, sorrindo, devolve. Deve ser muito ofensivo pro rico pensar, caramba, ele tem o que eu não tenho. Eu tenho um carro. Eu tenho dinheiro. Carroceiro, mas eu não tenho esse sorriso no rosto que esse cara tem. Eu não tenho essa paz de espírito. E aí, o que ele falou, irmão, vou levar até meus documentos. Eu não tenho dinheiro. Mas a felicidade... Isso aí, ó. Pode buzinar o carro que foi. Isso aí você não vai levar, não. Isso aqui é meu. Tá ligado? Que legal. Então, o Luiz Carroceiro foi... Depois que eu fiquei amigo dele, eu puxei o papo com ele. Primeira vez por causa do samba, tá? Do cambizerra da Silva. Esse é bom. E eu já tocava o cavaco, eu amava samba. E aí, toda vez que passava, ele começou a me cumprimentar. Às vezes, parava pra conversar. Ele viu minha primeira namorada americana. Eu com ela, que voltou nos Estados Unidos. Ele viu quando eu falei, sem braço, levou ela. Johnny Armless. E ele é mediúnico, tá ligado? Ele é mediúnico. Ele fala, fica tranquilo. Vai acontecer alguma coisa na sua vida. Você vai lá pros Estados Unidos cantar. Aí eu falei, pô, Luiz, tá viajando. Já terminei a faculdade lá. Canto em português, vão me chamar lá pra quê? Aí apareceu a proposta da Florida Cup. Pra eu ser repórter lá em Orlando. Fiquei quatro anos indo pra lá, fazendo rima lá com os jogadores. Falei, caramba, o Luiz tinha falado. E ele fala, essa aí, esquece. Essa não vai voltar. Tipo, ele fala os bagulhos, acontece. Aí ele vem... Você diz a namorada. É. Aí vai vir uma outra morena. Aí, Luiz, tô saindo com a morena. Meu, falei. Falei, mano, Luiz, ele acerta as coisas. E ele é mediúnico. Ele é pai de santo, coisa assim. Ele é da Umbanda. E aí eu também cresci mais escutando a visão de mundo do evangelho cristão, né? E aí o que me fez querer aproximar mais dos orixás foi escutar o Luiz. Porque eu falei, irmão, esse cara tem uma espiritualidade muito forte. E ele acerta as coisas que ele faz. Da onde vem? E aí eu comecei a ler livro. E o samba já me aproximou disso. Que eu ouvia samba e sempre falava dos orixás, né? Eu tenho um santo pra doer poderoso que é meu pai. Eu tenho. E eu cantava aquilo e arrepiava. Na escola, inclusive na quadra de samba da Dragões da Real. Essa é a música hino. Começa com essa música. Então o samba tem muito isso. E quando eu tô numa roda de samba, pra mim é como se eu estivesse num culto também, numa missa. Eu me arrepio. Eu canto aquelas músicas e falo, nossa, o que que é isso? O tambor bate e o bagulho arrepia. Eu falei, meu, isso vem de algum lugar, de uma ancestralidade muito forte. Então, por que que isso me emociona? E na Dragões eu ganhei dois sambas em redo lá até. Dois anos seguidos desfilei. Dois sambas que eu escrevi. E aí frequentar a quadra também é uma emoção, uma bateria. Eu saí na bateria da Gaviões. É, então o samba é... Muito gostoso. Muito bom. Não é igual da Dragões. É, e a São Paulina, a Dragões é a Dragões. Mas tipo assim, o samba, ele tem essa força espiritual também, né? E aí eu quis aprender mais. O Luiz Carroceiro me, assim, me trouxe mais espiritualidade, conviver com ele. Essa aqui é de Oxóssi, né? Do Bom Fim. Porque o Luiz falou que eu sou filho de Oxóssi. E aí eu falei, Oxóssi, mas quem é Oxóssi? Foi até, né? O Senhor das Matas, né? Mas aí eu fui atrás pra ler e eu vi lá que Oxóssi, ele tem uma flecha só. Porque ele não pode errar o tiro. E na época, quando eu fui ler isso, eu tinha acabado de lançar o meu álbum que eu lancei ano passado. Isso não é um disco de rap. E a minha primeira música do álbum, o refrão é... Peguei as mãos para o céu e as armas no chão. Miro o papel e acerta bem no coração. Só o que eu tenho é uma chance, uma rima, eu não posso falhar na missão. Miro o papel e acerta bem no coração. Eu falei, é, eu sou Oxóssi mesmo. Pode crer. Você fez antes disso? Eu fiz antes aí, quando ele me falou. Então, tipo assim, eu não tenho a religião certa, assim. Eu tenho até uma correntinha que é uma cruz aqui e o São Bento aqui. E aí eu falo, São Bento foi... Mas você estudeu no Colégio Católico? Você falou que você tem. Estudei no Colégio Católico. Eu falo, São Bento é onde o rap nasceu, os capulares de São Bento. E Santa Cruz foi onde eu nasci. Aí eu tenho... As duas estações de metrô. É, e aquele tem o simbolismo, pra mim é aquele o simbolismo. Não necessariamente é Deus, mas é tipo... Mas é Deus. Deus tava lá também. Quando eu faço... Quando você faz o que você ama, eu acredito. Quando você faz o que você ama, você tá se conectando com Deus. Você tá se conectando com algo maior. A sua alma tá em vibração, com uma energia maior. Então, quando eu tô na roda de samba, quando eu tô fazendo rap, eu faço um feat com Deus. Eu falo, né? A noite inspira poesia, eu faço um feat com Deus. Na madrugada fria, caminhando pela city nos breus, a noite inspira poesia, eu faço um feat com Deus. Então, quando eu faço um rap, eu tô falando com Deus. Quando eu tô na roda de samba, eu tô falando com Deus. Quando eu tô jogando bola, muitas vezes, é aquele momento também que você esquece tudo. É aquele êxtase de você tá aqui no agora, submerso. Se entrega. Então, ali você tá com os seus demônios e tá com Deus. E é isso. Hoje eu já vejo assim. Eu nem idealizo tanto. Eu estou com Deus. Eu estou com meus demônios também. Porque quando eu faço rap, às vezes, é pra tirar algo ruim que tá ali dentro, mano. Porque eu choro escrevendo, às vezes. Pô, quando eu tava em depressão, peguei a caneta e escrevi muita coisa e aquilo me ajudou. É a hora de eu falar com os meus demônios agora também. Você tem umas letras assim, né? Eu cheguei a ver. Então, tipo, é a hora de você tá com você mesmo puro. A liberdade pura de ser você. E você só consegue ser você a liberdade pura quando as máscaras caem. Quando a máscara cai é quando você tá submerso no agora. Você tá jogando futebol, eu sou o Fábio, o meu tênis é esse. Não, mano. É o momento. A bola tá vindo, eu tenho que dominar, eu vou fazer o gol. Você grita, você vibra. Você é você, a sua alma é livre. Você é o melhor e o pior de você. Você quer bater no outro cara, mas você ajuda o parceiro também. Então, é naquele momento que eu encontro a liberdade, que eu me conecto comigo mesmo. Então, eu vejo assim. A minha espiritualidade hoje tá muito ligada à música. Então, ele tem esse lugar. Por isso que eu sinto muito Deus na música. Mas não que é uma música gospel. Não que o Deus que eu vejo é o Deus cristão. Às vezes é o roxoste. Às vezes não tem cara nem rosto. Entendeu? Mas ali é o momento sagrado pra mim. Por isso que eu sou fanático, crente no rap. Eu não culpo o crente, não. Todo mundo tem que ser crente em alguma coisa. Tem que ter fé, né? Tem que ter fé. Tem que ser crente. Deus, às vezes, é aquilo que você acredita. Talvez você possa nem mentalizar alguma coisa física, né? Às vezes você só acredita que vai dar certo e já é seu Deus. Você tá seguindo em frente. É, quer falar com Deus, irmão? Faz o que você ama, o que faz sua alma vibrar. Ali você vai encontrar Deus. Pra alguns é... Você vai encontrar sua paz. Pra alguns é cozinhar. Minha mãe ama cozinhar. Ela fala, ó, quando eu cozinho... Pra uns é tocar bateria. Eu transcendo. O Luiz Carroceiro também... Ele transcende. Cadê a música do Luiz Carroceiro? A música dele. Pena que eu não trouxe o cavaquinho pra cantar ela no cavaquinho. Aliás, foi aniversário do Luiz semana passada. Faz só o poema, só aquele poema do Luiz Carroceiro é muito fácil. O Luiz, eu vou cantar a música. Vale a pena. Foi muitas coisas que ele ensinou e falou. O Luiz, ele... A palavra que ele mais fala, ele fala... É complicado. A gente pôs no refrão. Complicado. É complicado. Mas ao mesmo tempo fala, a gente tem que ser feliz. E aí... É... Teve uma vez que ele tava com a carroça pesada pra caramba. E aí, pô Luiz, isso aí não... Pesado demais, pô. Como é que você carrega isso aqui? Nada. Isso aqui não é pesado. Pesado é carregar o problema dos outros. E tem mais. Eu não carrego isso aqui sozinho, ó. Ó, quem empurra pra mim. Aí você vê que o homem é diferente. É diferenciado. Então, muitas coisas que ele falou pra gente virou músico. Aí foi um belo dia que ele me ligou de chamada de vídeo. E eu tava compondo um samba com o parceiro, o Daniel Tati. Que mora comigo. Falou, Luiz, tamo compondo um samba. Dá um tema aí. Já... Nem lembro o tema que ele falou. Mas quando ele desligou, o Tati falou, mano... O tema é o Luiz. O Luiz merece um samba. Pode crer. A gente fez esse samba, viralizou, virou uma vaquinha pra ele. Não razões pra acreditar. Deu 30 mil reais pro Luiz. Que beleza. Mas o samba fala assim, é... É, pena que eu não tô com a vaca pra tocar, mas é. Sou eu quem acorda bem antes do sol. Sou eu quem dou corda pro galo cantar. E puxo a carroça pra ir trabalhar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Carregando o mundo no meu calcanhar. Empurrando a vida do jeito que dá. Com a fé no meu Deus e no meu orixá. Vou eu, vou eu, vou eu, vou eu. Em meio a avenida lotada, vou eu. E se a subida é pesada, vou eu. Às vezes pela contramão dessa vida. E mesmo com o farol fechado, vou eu. De peito aberto não ando sozinho. Sou grato por tudo que o bom Deus me deu. A felicidade é o próprio caminho. Coitado daquele que não entendeu. Reciclo aquilo que não mais te serve. Até porque nada disso nesse mundo é meu. Assim esse peso fica bem mais leve. Pesado é carregar o que não é seu. A gente tem que ser feliz. É complicado, eu sei. Viver daquilo que você não quis. Eu fiz algo de bom nascer. A gente tem que ser feliz. É complicado, eu sei. Viver. E a sua diretriz é o coração quem diz. Deixa o amor guiar você. E esse samba eu fiz. Foi pra você, Luiz. Que nos ensina a viver. Tem um versinho no meio. Eu venho com um verso também. Recito lá um verso. Luiz Carroceiro. Você é o verdadeiro herói brasileiro. Carregando o mundo na sua carroça. Inspirando com sua luta também a nossa. Desde pequeno que eu te vejo por aí. Ouvindo na carroça um samba de raiz. Levando a fé de combustível pra ser feliz. E com você eu aprendi, Luiz. Que os maiores tesouros da vida são as amizades que eu fiz. E com mais de 70 anos e problema na coluna. Transforma o lixo da cidade na sua fortuna. Quer saber onde estão nossos heróis? Eles não têm capas nem ganharam copas. Estão aí. No meio de nós. E a gente tem que ser feliz. Luiz Carroceiro. Esse cara é uma aula, mano. Brasa, eu vou falar uma fita pra você, velho. Estourou nosso tempo aqui hoje. Estourou. Duas horas e vinte. Bateu agora. Estourou um momento bonito, hein? Com esse sambinha do Luiz Carroceiro. Queria continuar. Fechou com chave de ouro. A gente vai ter que desligar. A gente vai continuar. Entendeu? Tá bom. Vamos fazer a finalização de rima, então. Fazer a finalização. A gente só vai falar dos patrocinadores aqui de novo aqui. Fazer a finalização de rima aqui. Você quer fazer a finalização? Não. Fala dos patrocinadores. Quem sabe eles até entram na rima. Vamos ver, então. Se mandar um tênis. Tênis não. Vai ganhar o terceiro parceiro. Já tem dois. Tá. Eles vão mandar mais um. Visco. Vai mandar quantos pro Brasa? Só um. Não, não. Só um pé. Ele falou só um pé. Um pé. O outro. O outro no próximo. Os caras é complicado, né? Vamos falar da Kaizen, que é o pessoal do consultório odontológico aí que tá com a gente. E já deu uma força pra gente aí. Agora o Brasa vai chegar lá e fazer uma limpeza, colocar uma lente. Os caras fazem botox lá. Não, botox não. Clareamento. Faz clareamento e... Como é que é o outro negócio? Ah, harmonização facial. Não, mas isso aí não é pra mim, não. Você tá querendo mexer no nariz dele já, né? Tá querendo mexer. A harmonização facial, botox. Os caras mexem no nariz na harmonização. As rugas moram... Mexe tudo, mano. Mexe? Eu esqueci. As rugas moram no sorriso, sorri da rua. Eu quero que minhas rugas contem minha história. Eu não vou ficar escondendo elas, não. Agradecer também a Dega Vieira, que aí, ó, deixou o Brasa daquele jeito no todinho. A Red Bull. A Red Bull. A Red Bull. A Red Bull, que... A Dega Vieira. O Caio tá sempre com a gente. Laboratório Barreto aí também, que vai distribuir lente de contato aí pra todo mundo no Brasil inteiro. Só pagar. Aí, ó. Você usa lente, Brasa? Nos dente? Não. Natural, ó. Sério? Os dentão dele. Natural. Certinho também. Do Japinha também. O Japinha é branquinho, velho. Nunca fiz esclarecimento. É um bagatine. E você já ganhou dois par de tênis. Aí, é um bagatine. Dois? Caraca. Dois par de tênis aí. Eu li na foto. Ele nem sabe. Aí, aí, eu cheguei. O Japinha, pela estreia, ganhou uma casa com carro na garagem. Boa. E um par de tênis. É isso. É o nosso podcast aí. Brasa, muito obrigado aí. Obrigado a vocês, mano. De verdade, por ter feito essa estreia com a gente. Satisfação. Obrigado, Japinha. Iluminou aí a estreia. De verdade. Fã de vocês. Fã de vocês. Fã de caralho, mano. Passou duas horas e vinte, meu. Fã de vocês. De verdade. Sério, muito bom. Obrigado, mano. Obrigado mesmo. Sou fã de vocês. E obrigado pelas palinhas aí que você deu. Que isso, hein. Sons dos poemas. Não, vou fazer um freestyle, então, pra encerrar. Fala aí. O que que não pode faltar, Japinha? Diversão. Diversão. Você. Bebida. É bebida. Então, vamos lá. Hã, hã. Rapaziada, obrigado porque agora você convida o Fábio Brás e é claro que não falta bebida também. Faltou a batida, mas eu ri uma capela porque quando eu tô fazendo isso aqui é um gol, chute de trivela, tá ligado? A bola não bate na canela que eu sou craque. No Palmeiras, Wagner, nós tinha destaque. É isso mesmo. Camisa 10 com a bola nos pés. Mas o Brasil produz muitos pelés. Tem que também ganhar nobéis. É isso aí. Satisfação. Porque hoje no programa foi muita diversão. É claro, quem diria? Brasa na poesia. E o Japinha que é o craque na bateria. É isso mesmo. Eu ouvia ele lá no Rock Goal. Mas aí, vou dizer que muito ele também jogou. É isso aí. Impressionou igual o Wagner no Palmeiras, sem brincadeira. Mandar o salve pra Adega Vieira. É isso mesmo, Adega Vieira. Manda mais todinho pra eu encher minha geladeira. E tem também até os caras que põem lente pra deixar você sorridente. E sabe como é? É como o Luiz diz. De nada adianta ter os dentes bonitos se você não ser feliz. É, tem que ser feliz. Essa é a história. Fábio Brasa veio aqui e contou um pouco da trajetória. Como ele mesmo disse, deu uma palinha. E que orgulho na frente do Wagner e do Japinha. Então é isso. Tá ligado que a rima tá nos genes. Por isso que eu nem preciso botar um tênis. Sabe como é que é? Não precisa do tênis foda. A gente faz a rima boa sem andar na moda. É isso, Japinha. É isso. Não precisei pôr o tênis. Tá no gene. Igual você quando tocava no CPM. 22. E aí, é isso mesmo. O Brasa rimou. Tem que encerrar depois. Então agora eu vou terminar. Satisfação. Obrigado por me convidar. Porque esse programa aqui foi icônico. Podcast. Supersônico. É isso. Muito bom. Apavorou. Apavorou. É isso. Foi, foi. Valeu. Porra. Da hora. Da hora. Passou muito rápido. De verdade. Quando o papo é bom, vai, né, mano? Da hora. Da hora. Brasa. Já estudou a história mesmo. Já. Já estudiou. Foi um prazer. Porque foi várias coisas legais. Porra. Obrigado mesmo. Porra. 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 De coisa, mano. É. Galera, muito obrigado aí. Se inscreve no canal aí. Curte nosso vídeo. Compartilha pra quem vocês quiserem. Entendeu? E vai ficar aí no rodapé do vídeo. Meu Instagram. Do Japinha. Brasa. Muito obrigado aí. Obrigado. Por ter vindo. Por ter comparecido. E por essa resenha que foi muito foda. É isso. Que venham mais. É isso. Valeu, galera. Obrigado. Valeu.